O Tic Tac da NN, o melhor da sua manhã Mais um dia que começa, vai ser muito bom Alto astral e energia pra levantar você A alegria está no ar pra te contagiar Bom dia Rádio NN, bom dia pra você Bom dia Rádio NN, pra levantar você Sua manhã, com mais informação Comando noventa e um, líder de audiência Começa agora Comando noventa e um, a notícia com a credibilidade da Rádio NN Reportagens, entrevistas, prestação de serviço O melhor jornalístico da sua manhã Está entrando no ar Sua manhã, com mais informação Comando noventa e um Bom dia Seis horas cinco minutos, bom dia Vamos às manchetes do dia Ministério Público instala um inquérito para apurar supostas irregularidades no Centro de Controle de Zoonoses de Arapiraca Gilberto Júnior, bom dia Bom dia, bom dia Rocha, bom dia a todos Alagoas confirma mais um caso da varíola dos macacos Após alerta de pai de garoto autista Candidatos alagoanos deixam de usar fogos de artifícios em campanha Novo pagamento do auxílio chuvas será liberado nesta quinta-feira Fiocruz lança carta a presidenciáveis por compromisso com a saúde Alagoas, mais de vinte e cinco mil serão mesários no primeiro turno das eleições dois mil e vinte e dois Comandantes dizem que TSE, dizem ao TSE que policiais militares estão preparados para eleições Alagoas não registra óbitos por covid-dezenove pelo segundo dia consecutivo Fernando Martins, bom dia Bom dia Rocha, bom dia Gilberto, bom dia a todos Hoje, Rio Largo, Câmara vai votar pedido de inquérito para caçar o Gilberto Gonçalves O TSE prorroga até sexta-feira prazo para solicitar voto em trânsito Pacientes renais fazem campanha por reajuste da diálise na tabela SUS E mais, motorista que atropelou e matou criança em Alagoas é capturado em São Paulo Vamos dar um bom dia ao Cláudio Barbosa, bom dia Claudinho Bom dia a você Fernando Martins, bom dia também aos demais companheiros do programa Comando noventa e um A você ouvinte e também internauta Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla E aqui em Arapiraca, a Sociedade Pestalozzi faz um trabalho belíssimo Nós vamos conversar aqui no programa com um assistente social e também uma terapeuta ocupacional Falando inclusive do evento que foi realizado no dia de ontem e o trabalho que é realizado em favor dessas pessoas Fique atento, fique atenta daqui a pouquinho no Comando noventa e um Vamos falar também sobre o Ministério Público de Alagoas Que divulgou a informação a respeito de um inquérito civil para apurar uma suposta falta de assistência Aos animais que estão sob responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Arapiraca E nós conversamos com o coordenador do CCZ, Ricardo Vieira E ele fala a respeito desta situação Ele nega qualquer tipo de maus tratos e traz informações importantes também Fique ligado! E vamos falar do futebol, porque no jogo rápido a gente traz um comentário relacionado principalmente a esse momento da Série D do Campeonato Brasileiro É daqui a pouco, agora os destaques do Eduardo Cardeal Tá certo, bom dia, bom dia pra você também Bom dia pra todos que estão acompanhando o Comando noventa e um na manhã desta quinta-feira Pela Rádio NN e também pelo NN Play E hoje, aqui no Comando noventa e um, vamos trazer informações diretas do Instituto Médico Legal da Central de Polícia Do Batalhão de Policiamento Rodoviário É exemplo do que nós fazemos diariamente aqui ao microfone campeoníssimo da Rádio NN Hoje, 25 de agosto, dia do soldado Vamos até o TG, o tiro de guerra aqui da cidade de Arapiraca Para acompanhar a movimentação nessa Força Armada Brasileira Também, vamos ao Bairro Primavera na Escola Ana Rita Nós estivemos há alguns meses, garantiram que lá estaria acontecendo uma reforma E nós vamos acompanhar o andamento dessas obras Tudo isso e muito mais aqui dentro do nosso Comando noventa e um Bom dia Comando noventa e um Seis horas, nove minutos Bom dia para todo mundo Hoje é dia do feirante E é dia do soldado também Esse é o dia de homenagear os feirantes Que estão espalhados por todo o território brasileiro Profissionais considerados peças importantes Para movimentar a economia regional e nacional Essa data é uma homenagem A primeira feira que aconteceu no país Em 25 de agosto de 1914 Tal evento aconteceu no Lago General Osório No bairro Santa Efigênia em São Paulo E como já foi dito aí pelo Cardeal É dia também do soldado Comemora-se anualmente neste 25 de agosto Esta data celebra a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro Que trabalham e lutam pela proteção da nação Segundo o artigo 143 da Constituição Federal de 1988 Todo cidadão brasileiro do sexo masculino Ao completar 18 anos Deve realizar o alistamento militar Em 1923 no dia 25 de agosto Passou a ser comemorado o dia do soldado Em homenagem ao marechal Luiz Alves de Lima e Silva Ele é mais conhecido como Duque de Cacias E que se tornou patrono do Exército Brasileiro Gilberto Júnior com relação ao tempo hoje Olha rocha 19 graus neste momento aqui na cidade de Arapiraca A mínima para hoje é 17 graus A máxima deve chegar a 26 graus Só eu estou com esse retorno ruim Está ruim o retorno parece de lata Olha é 26 graus a máxima para hoje A probabilidade para chuva está em 24% A gente deve ter uma pequena quantidade de chuva Durante o período da manhã com nuvens carregadas Em algum momento deve cair uma chuva fraca em Arapiraca Mas a previsão é de que durante o dia Essas chuvas vão passando E que o sol apareça sim aqui em Arapiraca Rocha Vamos agora destacar as manchetes dos principais jornais Que já circulam em todo o território nacional Vamos a eles Folha de São Paulo Mensagens sobre falso plano contra Bolsonaro disparam O jornal Estado de São Paulo Orçamento secreto vai capturar verba para a saúde em 2023 Estado de Minas Teremos grande votação em Minas O jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul TSE propõe aos comandos das PMs Limitar transporte de armas na eleição Correio Brasiliense TSE quer limitar o porte de armas no primeiro turno O jornal à tarde Investimentos alavancam a economia de cidades baianas Diário do Nordeste Três entre dez cearenses deixam de votar para governador O jornal Folha de Pernambuco Professores receberão abono até amanhã Tribuna Independente Em um ano e meio Maceió ganha dezenove mil novos veículos Comando noventa e um São seis horas treze minutos Pois amigos estão aí as manchetes das nossas notícias locais, estaduais e nacionais também E a partir de agora, claro, você também pode interagir conosco Você já conhece a forma através da qual pode interagir com a gente É o 996398389 Este é o canal Vou repetir 996398389 O Ministério Público de Alagoas Através da 11ª Promotoria de Justiça de Anapiraca Resolve converter procedimentos preparatórios em inquérito civil Para apurar a suposta falta de assistência aos animais que estão sob a responsabilidade Do Centro de Controle e Zoonoses do município de Anapiraca A portaria foi publicada no Diário Oficial de ontem, dia 24 Na justificativa, o Ministério Público de Alagoas Traz o papel que os centros de zoonoses têm em fiscalizar e garantir a saúde E bem-estar dos animais Estimulando a fiel aplicação dos preceitos constitucionais e legais Que preconizam a posse responsável desses seres vivos por seus proprietários O Ministério Público também pondera Que em seu artigo 225 da Constituição Federal Trata sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado Sendo um bem comum do povo e essencial à qualidade de vida Por isso, é devido ao poder público e da coletividade Defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações O documento do Ministério Público de Alagoas Prevê a expedição de ofício à Comissão do Direito Ambiental e Proteção e Defesa dos Animais Da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão Anapiraca Requisitando que em dez dias seja apresentada a informação atual Sobre a análise da minuta de termo de ajustamento de conduta proposta pelo Ministério Público Com os ajustes realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Anapiraca E como já prometeu Cláudio Barbosa, ainda hoje ele estará conversando com o coordenador Do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Nossa Cidade Para falar sobre essa questão Alagoas confirmou ontem mais um caso de varilo dos macacos Agora já são dois casos confirmados da doença no Estado O primeiro foi registrado em Muricê, na zona da Mata Alagoana E o segundo em Maceió De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL Os dois pacientes são do sexo masculino E ambos têm 35 e 25 anos de idade Caso eles têm, um tem 35 e o outro tem 25 anos de idade Ainda de acordo com a CESAL, o Estado já recebeu 106 notificações De casos suspeitos da varíola Sendo que desse total 35, no caso 33% foram descartados E outros 69, no caso 65,1% estão sob investigação Além disso, verifica-se que o município de Maceió É o que possui o maior quantitativo de casos 51, que representa 48,1% do total Seguido de Arapiraca com 12, que representa 11,3% E também Rio Largo A Câmara de Vereadores de Rio Largo Votará a votar nesta quinta-feira Uma nova ação para abertura de pedido de cassação Do mandato de Gilberto Gonçalves do PP Preso na última segunda-feira Na segunda fase da Operação Beco da Pecúnia da Polícia Federal A informação da nova votação foi dada pela assessoria da Câmara E em nota oficial, que também tratava de denúncias Que alguns parlamentares teriam recebido propina Para negar a abertura de inquérito Para a cassação do mandato do prefeito O novo pedido de inquérito foi protocolado na Câmara Na última terça-feira E conforme a Câmara, na última segunda Mesmo dia em que o prefeito foi preso Sob acusações de tentar interferir Nas investigações em curso contra ele Os vereadores solicitaram ao delegado Luciano Joaquim Paturi Da Superintendência da PF em Alagoas Uma cópia integral do inquérito policial Que apura as responsabilidades de GG No suposto esquema milionário de corrupção Nas áreas da saúde e da educação Em nota, a Câmara afirmou Que após o fornecimento do referido material probatório A presidência vai pautar novamente A deliberação acerca da instalação Da comissão especial de inquérito a CEI Seis horas e dezoito minutos O Supremo determina que a União Compense perdas do ICMS para três estados Vamos acompanhar a reportagem de Beatriz Arco Verde O ministro Gilmar Mendes Do Supremo Tribunal Federal Determinou que o governo federal Deverá compensar as perdas De arrecadação do Acre Minas Gerais e do Rio Grande do Norte Com a limitação da cobrança De alíquota do ICMS Pela decisão assinada na última sexta-feira A compensação deverá ser feita Por meio do abatimento de valores Da dívida pública dos estados Com a União A partir deste mês A decisão foi motivada Por ações movidas pelos estados Diante da lei complementar Que limitou a alíquota do imposto Nas operações envolvendo combustíveis Energia elétrica Comunicações e transporte coletivo Ao deferir a liminar O ministro entendeu que a compensação Deve ocorrer imediatamente E não somente em 2023 Após a apuração da arrecadação Conforme defende a União Agora seis horas e dezoito minutos Nesta quinta-feira O governo do estado de Alagoas Irá liberar o novo pagamento Do auxílio chuvas A informação foi dada Através de uma nota Pela Secretaria de Estado Da Assistência e Desenvolvimento Social Seades De acordo com a pasta Cerca de vinte mil famílias Alagoanas vão ser contempladas Nesta nova cota de pagamentos Os beneficiários receberão A primeira, a segunda Ou a terceira parcela Conforme o período em que foram Cadastrados no auxílio chuvas Os pagamentos do benefício São oriundos de recursos Do Fundo Estadual de Combate E Erradicação da Pobreza FECOEP Cada beneficiário terá direito A um montante de dois mil reais Que serão pagos em quatro parcelas De quinhentos reais Receberão auxílio chuvas Nesta quinta-feira, dia vinte e cinco As pessoas que sofreram danos causados Pelas fortes chuvas No período de maio e julho Entretanto, essas pessoas Precisam estar cadastradas No sistema Da SEADES Que é a Secretaria de Desenvolvimento O TSE Tribunal Superior Eleitoral Prorrogou até amanhã O prazo para os eleitores Solicitarem o voto em trânsito A decisão foi assinada e publicada Em portaria de terça-feira Pelo presidente da corte O ministro Alexandre de Moraes A data limite para fazer o pedido Havia terminado na última quinta-feira A transferência temporária é um direito previsto No código eleitoral Para solicitar o voto em trânsito O eleitor precisa estar com a Justiça Federal Quitado A situação do documento pode ser conferida No portal do TSE A modalidade é disponibilizada em municípios Com mais de cem mil habitantes Além das capitais Essa é uma opção para o eleitor Que vai votar fora do seu domicílio eleitoral Em alguns dos dias de votação Ou nos dois turnos O eleitor que estiver fora da sua cidade Mas mesmo Estado Pode votar para os cargos de presidente Governador, senador E deputados federal e estadual Já quem estiver fora da UF Do seu domicílio eleitoral Poderá votar somente para presidente O primeiro turno das eleições deste ano Está marcado para dois de outubro Um eventual segundo turno Acontece no dia trinta de outubro Agora são seis horas e vinte e dois minutos Em respeito às pessoas com transtorno do espectro autismo Idosos e também aos animais A corrida eleitoral para o governo de Alagoas Deixa ele contar com fogos de artifício A discussão pelo fim do uso de fogos Nas atividades de campanha A exemplo de caminhadas com candidatos Ganhou força depois que um pai Gravou a reação de incômodo do filho autista Um menino de sete anos Durante a explosão de fogos Em uma carreata No bairro Jatiuca em Maceió Durante esta semana O vídeo viralizou nas redes Os postulantes Paulo Dantas O Rui Palmeira Fernando Collor Rodrigo Cunha Luciano Almeida Cícero Albuquerque E Luciano Fontes Informaram Já não utilizar Ou que vão suspender os fogos Daí uma medida que Eu acho qualquer Porque sinceramente Soltar esses fogos Principalmente em determinadas horas da noite Eu acho um absurdo Realmente um descaso De acordo com os dados Do Tribunal Superior Eleitoral Divulgados ontem Mais de 25 mil laguanos Vão trabalhar como mesários No primeiro turno das eleições de 2022 Os dados indicam que ao todo Serão 25 mil e 28 Em sessões espalhadas Em todos os 102 municípios Desse número 21% são voluntários E 79% foram convocados pela justiça Entre os mesários 27% deles são do sexo masculino Enquanto 63% são mulheres Pelo menos 5.595 Tem entre 25 e 29 anos A faixa etária com mais atuantes Nessas eleições aqui no estado de Alagoas No Brasil 1 milhão 771 mil 950 pessoas foram convocadas Ou se voluntariaram O público também é Majoritariamente feminino Com 68% Já os homens São 32% Do total Quase 150 mil pacientes Renais crônicos estão em campanha Nas clínicas de diálise conveniadas ao SUS Com a hashtag A diálise não pode parar O motivo é a defasagem da tabela SUS Que não cobre as despesas E vem levando as clínicas à falência Nos últimos seis anos 40 fecharam Essa quinta-feira, 25 de agosto É o dia D da diálise E o perfil Arroba Vidas Importam BR Mantido no Twitter Pela Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante Vai organizar Um Tuitaço Agora seis horas e vinte e cinco minutos A Fiocruz Lança uma carta A presidenciáveis Por compromisso com a saúde É o que vamos acompanhar Na reportagem de Tatiana Alves A Fundação Oswaldo Cruz Divulgou nesta terça-feira Um documento que visa contribuir Para o debate eleitoral É a carta aos candidatos À presidência da república E à sociedade Com o título Desenvolvimento sustentável Com equidade, saúde e democracia O texto traz dez diretrizes Que sintetizam um conjunto de propostas Para campos diretamente relacionados À saúde dos brasileiros E ao desenvolvimento do país A carta será encaminhada Aos coordenadores de campanha De todos os candidatos À sucessão presidencial O documento chama a atenção Para a necessidade De aumento progressivo Do investimento público Em saúde e em ciência Tecnologia e inovação Também alerta Para a revogação Das regras fiscais Que restringem o bem-estar À ciência e educação Assim como a necessidade De medidas de combate à fome E à pobreza extrema No outro ponto A Fiocruz diz que é preciso Aumentar os investimentos Para superar a vulnerabilidade Econômica do sistema Único de saúde As diretrizes contemplam ainda A defesa de uma ação integrada Para o enfrentamento Da emergência climática E ambiental A carta da Fundação Oswaldo Cruz É resultado de debate E contribuição dos conselhos Deliberativos da instituição E soma-se ao momento democrático Que busca saídas para o país Na construção de políticas públicas Agora seis horas e vinte e cinco minutos Vamos falar aqui da morada construção Para você que vai construir Reformar, renovar sua casa Olha, aproveita a morada construção Patrocinador oficial Aqui do Comando noventa e um Morada que estará de portas abertas Nesta quinta-feira A partir das oito horas da manhã Na rua Pedro Corrêa no centro Rua trinta de outubro Também no centro E na rua Brasília No bairro Brasília Aqui no bairro Brasília Tem também morada construção E a morada aceita todos os cartões Parcelem até doze vezes E mais a entrega É por conta da morada Para facilitar a sua vida Então aproveite e entre A morada é sua Também conosco Saúde e suporte Homecare Especialista em atenção domiciliar É isso mesmo E por que essa pausa? Para você refletir Para você pensar Para você imaginar Um mundo melhor Exatamente Eu combinei de meu som Dá um timezinho Quando o Gilberto falar Para que as pessoas Possam entender A importância do silêncio Viu só como é que é? É isso aí Na Secred O dinheiro rende O mundo melhor Nada a ver Nada a ver Na Secred Realmente o dinheiro O mundo melhor Mas o silêncio é o silêncio E com a gente tem Azul Atacarejo Aqui tem preço e serviço O Edmilson Para de rir Rapaz O Edmilson Hoje está tão feliz Com a vitória Do Flamengo Ele chegou para mim E falou Quanto foi o jogo Você viu o jogo Ele chega perguntando Para provocar o São Paulino Chegou Quanto foi o jogo Onde que eu não vi Três a um Daqui a pouco Daqui a pouco A gente começa a contar Os lances Ele fala É uma jogada Pô Como é que tu não viu Se tu está comentando Meu amigo Eita José Rocha É com você Vamos falar da Unimed Unimed Metropolitano Não agresse Te cuidar de você Esse é o plano Comando noventa e um Fique ligado Nas principais notícias Do Brasil E o mundo O índice nacional De preços ao consumidor Amplo Quinze O IPCA Considerado a prévia Da inflação oficial Do país Teve queda De zero vírgula Setenta e três por cento Em agosto Após alta de zero vírgula Treze Registrada em julho Segundo divulgação Do Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Ou IBGE Trata-se da menor Taxa da série histórica Iniciada em novembro De noventa e um O resultado Veio pela queda Nos preços dos combustíveis Em particular Da gasolina E do etanol Além da energia elétrica Apesar da queda Recorde Os preços de alimentação E bebidas E saúde E cuidados pessoais Continuaram subindo Em doze meses O IPCA 15 Acumula alta De nove vírgula Sessenta por cento Abaixo dos onze Vírgula trinta e nove Por cento Que foram registrados Nos doze meses Imediatamente anteriores A menor taxa Desde agosto De dois mil e vinte e um Que foi nove vírgula Trinta por cento No ano O IPCA 15 Acumula alta De cinco vírgula Zero dois por cento Em agosto De dois mil e vinte e um A taxa tinha sido De zero vírgula Oitenta e nove por cento Um tobogã Na cidade de Detroit Nos Estados Unidos Teve que ser fechado Por alguns dias Porque as pessoas Que desciam nele Estavam sendo Projetadas para o alto O que era arriscado Vídeos de crianças Que voavam E depois Aterrissavam Seguidas vezes Viralizaram em redes sociais E a prefeitura Decidiu fechar a atração O parque onde fica O tobogã Então lixou A superfície Do tobogã E para desacelerar A descida Jogou a água No escorregador Os administradores Do parque Ainda publicaram Um vídeo Em que explicavam A forma correta De descer De acordo Com o instrutor É preciso manter O torso do corpo Em um ângulo Agudo com as pernas E só depois disso O tobogã Foi então Reaberto Comando Comando noventa e um Vendo as imagens Desse tobogã Imagina quem tem problema De coluna Descida aqui no Olívio Imagina Vamos agora As manchetes Do alerta geral Nós teremos daqui a pouco As notícias Da área policial E entre os assuntos Delegada Conta mais detalhes Do caso Do homem preso Suspeito De matar Dono Libá Porque ficou insatisfeito Com o tamanho Do tiragosto Em Santana No Ipanema Criança de sete anos Denunciou o homem Após palestra Sobre abuso sexual Dona do empoderamento Juíza destaca papel Da sociedade No combate A violência doméstica Casos de agressões De policiais Continuam sendo Investigados Pelo Ministério Público Já já também No alerta geral Além de cabo Tenente da PM Também foi preso Em operação Aqui na cidade De Arapiraca Pai e filho São presos Por crimes De estupro Roubo E tráfico De drogas Homem é preso Depois de tentar Aplicar golpe Bancário Pela segunda vez Na cidade De Coruripe População se revolta Com decisão Da justiça Sem soltar assassino Confesso De duplo homicídio E mais Homem vende celular Que pegou emprestado Pra fazer uma ligação Homem é preso Acusado De beijar Boca de sobrinha De oito anos Segurança De juiz preso Após disparar Em festa É liberado Após pagamento De fiança E ainda Mulher é presa Em ônibus Com maconha Que ia ser entregue Aqui em Arapiraca Rádio NN Se liga na hora Seis e trinta e dois Vem aí A melhor cobertura Das eleições Dois mil e vinte e dois Aqui na Rádio NN Oferecimento Primos Laboratório A nossa família É sua também Escola Alternativa Educando com excelência Vinte e oito anos Matias Design A sua loja de móveis Em alto padrão De Arapiraca Com Alamedas Empreendimento Seu investimento É seguro Uma forma de proteger Seu capital Contra qualquer crise Centurinete Sua conexão Com o mundo Três cinco dois dois Oito meia cinco zero Maicon Despachante O nosso esforço Concentra-se na busca Da sua total satisfação Nove oito oito Três meia zero Meia sete um No Arapiraca Garden Shopping E Posto São Gabriel Abasteça no Posto São Gabriel E concorra um ano de combustível grátis Rua Samaritana Próximo ao shopping Tô pensando em você Que Matias Design Uniu sofisticação Ao seu bom gosto E traz o melhor Em decoração E móveis De alto padrão Para seu ambiente Visite o nosso showroom Uma loja que oferece A você oportunidades Para concretizar O seu sonho Matias Design A sua loja de móveis Em alto padrão De Arapiraca Avenida Elvira Barbosa Lopes Mil quatrocentos e setenta e três Itapuã Próximo ao Metropolita Chegou o atacadão Trazendo o que ele tem de melhor Muitas ofertas Para alavancar o seu negócio As melhores marcas E os menores preços Para você abastecer O seu comércio Ou a sua casa Só o maior atacadista do Brasil Para sempre oferecer A maior variedade Que você já viu E é barato mesmo Porque tem parceiro E tem parceirão E o atacadão É parceirão de verdade Venha e aproveite Porque aqui tem parceria mesmo É isso que você quer Então Vem pra morada Festival de pisos E revestimentos Morada Piso Ariely Cinquenta e quatro Por cinquenta e quatro Tipo A Aruana Beige Apenas Vinte e três e cinquenta Revestimento pointer Trinta por sessenta Tipo A Só dezenove e noventa É revestimento pointer Trinta por sessenta Tipo A Por apenas dezenove e noventa Pesquise Compare E vem pro festival De pisos e revestimentos Da morada construção Visite-nos Entre A morada é sua Um pai especial Merece um plano especial Mês dos pais Unimed Um mês inteiro De planos com carência zero Em consultas e exames simples E tem mais Desconto exclusivo De quinze por cento No plano personal Um plano especial Feito pra cuidar Do seu paizão Como nenhum outro Ligue e aproveite Trinta e cinco Vinte e um Noventa e quatro Zero zero Unimed Metropolitana Do Agreste Cuidar de você Esse é o plano Provinho e arroz Pra sua mesa Agora tem uma mistura É novidade Coringa Que chegou É Colocão Vibras De milho Mais arroz Enriquecido Com fibras É mais sabor É Colocão Vibras De milho Mais arroz É o sabor Que não se deixa Pra depois Colocão Vibras De milho Mais arroz É o sabor que não se deixa pra depois Mais um lançamento Coringa Super Super Manhã É diversão garantida aqui na NN Fofocas, música, promoções e muito mais De segunda a sexta, às nove da manhã Super Manhã Ofrecimento Morada Entre, a morada é sua Três, cinco, dois, um, quinze, vinte e três E se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor Agora, no Comando 91 Tudo passa Redação e apresentação José Rocha Durante todo o nosso dia Cruzamos com inúmeras pessoas Seja conhecidas ou desconhecidas E certamente não nos relacionamos Interpessoalmente com a maioria delas Temos a nossa vida cheia de problemas A serem resolvidos Problemas em casa, no trabalho E quase ninguém tem tempo de ouvir quem está ao lado Somos seres tão pequenos Que muitas vezes ignoramos a importância Da comunicação com as diversas pessoas Que nos rodeiam Simplesmente por valorizarmos mais a nossa própria vida Que a de qualquer pessoa Que esteja perto Cada vez mais associamos a felicidade ao prazer pessoal Inutilizando completamente as inúmeras pessoas à nossa volta Que às vezes necessitam apenas de ouvir um bom dia Para ser feliz A indiferença é um dos sentimentos mais dolorosos Já imaginou viver cercado de pessoas Sem ninguém direcionar Nenhuma palavra a você Milhares de pessoas vivem diariamente esta situação Se transformando em seres insignificantes para a sociedade Porque um simples diálogo não trará nenhum benefício material A quem doar um pouco do tempo para eles Não sejamos indiferentes com as pessoas que nos rodeiam Muitas vezes receber um simples sorriso Pode ser a única coisa que faltava para tal pessoa conseguir seguir em frente O ato de sorrir vale muito mais do que você imagina Portanto não economize sorrisos É fácil e não custa muito Aliás não custa nada para quem oferece Mas pode mudar o dia de uma pessoa Para melhor Não deixe passar esse dia sem oferecer pelo menos um sorriso Um pouco de atenção Uma gentileza Com esses simples gestos Certamente você estará contribuindo para um mundo melhor Faça isso Não custa muito não E o dia vai passar de qualquer jeito Afinal Na vida tudo passa No comando noventa e um No comando noventa e um Alerta geral Seis horas trinta e nove minutos Delegada conta mais detalhes do caso do homem preso suspeito de matar dono de bar Porque ficou insatisfeito com o tamanho do tiragosto Vamos acompanhar o que diz a delegada Rosemary Vieira O autor desse homicídio foi preso ontem No interior de Na zona rural de Cururipe De fato a motivação desse homicídio se deu em decorrência de um desentendimento Entre a vítima e o autor Relativo à aquisição de um petisco Num bar que funcionava na casa da vítima O autor estaria no estabelecimento E ao adquirir um petisco Ficou insatisfeito com a quantidade O autor e vítima entraram em discussão Em seguida isso evoluiu para vias de fato Mas aí cessada a discussão O autor saiu do local e retornou Pouco tempo depois com uma arma de fogo E assassinou o dono do estabelecimento Com dois disparos Sendo um deles na nuca inclusive Foi preso ontem como eu disse No interior de Alagoas Onde ele residia E ele respondia ao processo em liberdade Inclusive tinha advogado constituído nos autos E esse mandado de prisão Que foi expedido pela oitava vara Já é decorrente de uma sentença condenatória Ele foi condenado a 13 anos de prisão Inclusive a justiça reconheceu Como um motivo fútil Então foi um homicídio qualificado E aí esse mandado que foi cumprido ontem É decorrente dessa sentença condenatória Ele foi condenado Foi encaminhado para o sistema prisional Onde ele vai ficar à disposição da justiça E qualquer outra decisão em relação à pena A idade, circunstâncias do cumprimento Vai ficar a critério da justiça Agora seis horas e quarenta minutos Um tenente da Polícia Militar de Alagoas Foi também, né? Também foi preso ontem, dia 24 Durante a Operação Rastro Coordenada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas E pela Secretaria de Estado da Segurança Pública Nesta manhã, um cabo da Polícia Militar E o esposo dela Aliás, um a cabo, né? Um a cabo da Polícia Militar E o esposo dela Um prestador de serviços do sistema prisional Alagoano Também foram detidos Eles são suspeitos de ligação com o tráfico de drogas Segundo informações, o tenente Silotado no primeiro batalhão Também foi apontado pela investigação Como integrante de um grupo criminoso Envolvido no tráfico de drogas Que atua em Maceió Mesmo a denúncia que resultou na prisão da cabo Do batalhão de polícia rodoviária BPRV O advogado Napoleão Júnior Que faz parte da defesa da cabo do BPRV Confirmou que os dois se conhecem da corporação Mas não possuem amizade O tenente também foi conduzido A sede da Divisão Especial de Investigação e Captura Onde prestou depoimento E em seguida foi encaminhado ao IML Para realizar o exame de corpo de delito Ele será submetido a uma audiência de custódia Nesta quinta-feira, ou seja, hoje, dia 25 Uma pessoa foi vítima de um furto de um celular Por quem prestou o aparelho para um morador de rua Fazer uma ligação telefônica O fato ocorreu no centro de Arapiraca A vítima relatou para a polícia militar Que o autor do furto se aproveitou da sua confiança E pediu o celular para ligar para um parente Mas ao entregar o celular O homem, que mora em um albergue da cidade Se afastou para fazer a suposta ligação E não retornou para devolver o aparelho móvel A vítima informou à polícia que o homem é morador de rua E morava em um albergue Os policiais se deslocaram até o local E localizaram o suspeito Ele informou que vendeu o celular LG K9 De cor preta por R$ 70 Autor e vítima foram encaminhados à delegacia de plantão Para registrar o boletim de ocorrência 6 horas e 42 minutos Imagine você o que é durante uma palestra De repente uma criança de 7 anos Denuncia um abuso sexual E essa denúncia foi levada a sério Você vai acompanhar o que aconteceu em Santana do Ipanema Através da declaração da delegada Daniela Andrade Nessa terça-feira Os policiais civis da delegacia regional de Santana do Ipanema Prenderam um homem de 66 anos de idade Suspeito do crime de estupro de vulnerável Segundo o que foi investigado Esse homem abusava sexualmente De uma criança de 7 anos Que era sua vizinha A criança era amiga de sua filha E ia brincar em sua casa O homem então Mandava a filha para outro cômodo E realizava os abusos Que ocorreram por cerca de 4 vezes A menina apenas denunciou esse ano Agora com 14 anos de idade Após ouvir uma palestra Em sua escola Sobre o tema abuso sexual Seis e 43 Sebastião Para a surpresa da polícia O filho já havia sido preso no mesmo dia Por volta das 8 horas da manhã Pelo crime de tráfico de drogas Pai e filho Informaram que venderam os televisores Na feira da Troc Aqui em Arapiraca Os policiais foram até a feira Identificaram a barracia Identificaram a barraca Onde os aparelhos tinham sido comercializados Ilegalmente Apenas uma TV roubada Ainda não havia sido vendida O comprador também foi preso Mas mediante pagamento de fiança Foi liberado Ele responderá O processo por receptação De material roubado em liberdade Pai e filho Continuam presos A disposição da Justiça Lagoana E Paulista Um homem de 37 anos Foi preso por estupro de vulnerável Na noite de terça-feira No bairro Benedito Bentes Parte alta de Maceió Ele beijou uma criança De 8 anos na boca Ele seria tio da vítima De acordo com as informações da polícia Uma guarnição estava em patrulhamento No conjunto Selma Bandeira Quando recebeu o chamado de um popular Para averiguar uma situação De estupro de vulnerável No local Os militares encontraram a mãe da vítima E ela informou que A criança de sexo não divulgado Estava brincando na rua Quando a corrente da bicicleta Apresentou defeito De imediato A vítima pediu para o tio Que mora numa residência vizinha Consertar a peça Ainda segundo a mãe da vítima O homem teria se aproximado da criança E dado um beijo na boca dela Ele também entregou a vítima Uma quantia em dinheiro De valor não especificado O homem foi encaminhado A central de flagrantes Para a realização dos procedimentos cabíveis Essa e outras notícias Você confere no nosso portal NN1.com.br Seis e quarenta e cinco Arena do Empoderamento Juíza destaca papel da sociedade No combate à violência doméstica Camila Caê Direto do TJ de Alagoas Traz o detalhe A Arena do Empoderamento Está montada no Maceió Shopping O evento que é uma organização Do Tribunal de Justiça de Alagoas Acontece até esta sexta-feira E orienta a população Sobre como identificar E denunciar o crime De violência doméstica A juíza Luana Cavalcante Da Coordenadoria da Mulher do TJ Explicou como funciona A rede de apoio A mulher vítima de violência doméstica E a importância da sociedade Nessa luta Sim, a rede é grande E é importante a participação de todos E é importante também A participação da sociedade Como um todo Por isso esse evento é tão importante Se não tiver o engajamento da sociedade Para acabar com esse problema A gente não consegue Esse problema da violência doméstica Contra a mulher Ele não é um problema só judicial Não é um problema só criminal Ele tem que ser abordado Em todas as esferas Do Tribunal de Justiça de Alagoas Camila Caê Agora seis horas e quarenta e sete minutos Olha só essa história Um homem de trinta e dois anos Foi preso após tentar aplicar pela segunda vez Um golpe em uma idosa de setenta e nove anos Que cabra sem vergonha, né? Dentro de uma agência bancária Viu? Lá no bairro do Farol em Maceió Segundo informações O suspeito teria feito uma movimentação Na conta da vítima Através de uma procuração fraudulenta Uma procuração falsa Essa seria a segunda vez, inclusive Que o indivíduo aplicava o golpe Na mesma senhorinha De setenta e nove anos Absurdo O indivíduo foi levado Até a central de flagrantes Onde foi autuado por estelionato Bem feito O segurança de um juiz Do Tribunal de Justiça de Alagoas O TJL Preso em flagrante Após efetuar disparos de arma de fogo Durante um evento No município Santa Luzia do Norte Região Metropolitana de Maceió Foi liberado pela polícia Após pagamento de fiança A informação foi confirmada Pela assessoria de comunicação Da Polícia Civil Na tarde de ontem De acordo com o relato de testemunhas O segurança Que já responde Na justiça Por homicídio qualificado Teria tirado contra um homem E sacada a arma Para outro Enquanto fazia ameaças Apesar da confusão Causada pelos disparos Não houve feridos O caso foi registrado Ao final do evento Um show aberto Que foi realizado Em uma praça da cidade Em comemoração Aos sessenta anos Da emancipação política Do município Seis horas e quarenta e oito minutos Vamos saber agora O que foi registrado Nessas últimas vinte e quatro horas No Instituto Médico Legal De Arapiraca Lá está a nossa reportagem Com Eduardo Cardeal Exatamente Rocha Estamos aqui Em frente ao Instituto De Medicina Legal Da cidade de Arapiraca Que nas últimas vinte e quatro horas Registrou apenas um caso Eu digo apenas Em virtude De dias anteriores Nós já registramos Nove, oito, dez Corpos Sendo registrados Aqui no Instituto Médico Legal Dando entrada Para o serviço De necropsia Nas últimas vinte e quatro horas O corpo de Jefferson Luiz Ciuli Santos Foi trazido aqui para o IML O Jefferson Que tinha vinte e três anos de idade Foi procedente do Hospital Municipal De Caciminhas No Sertão do Estado E foi vítima de arma de fogo Aliás, de arma branca Melhor falando O Jefferson Luiz Silva dos Santos Vinte e três anos de idade Vítima de arma branca Procedente do Hospital Municipal Lá de Caciminhas O corpo continua aqui No IML ainda Para o serviço de necropsia Que vai acontecer por volta das oito horas A partir das oito horas Consequentemente O corpo será liberado Para o velório E sepultamento Quando os familiares Chegarem aqui E trouxerem A documentação necessária Para que o corpo Seja liberado Então apenas Esse caso É registrado Nas últimas vinte e quatro horas Aqui no IML De Arapiraca Rocha Obrigado, Cadeal São seis e cinquenta Vamos falar agora Dos casos de agressão De policiais Que continuam sendo investigados Por o Ministério Público A doutora Carla Padilha Na qualidade de promotora de justiça Fala sobre o caso Hoje nós temos uma demanda muito grande Que vem do núcleo de custódia da capital Aquelas pessoas que são autuadas em flagrante São conduzidas Aperante a autoridade judiciária E perante o promotor de justiça Muitas vezes relatam episódios Dando conta de violência Praticada pela polícia Nem sempre isso é verdade Nem sempre isso é possível De ser apurado Quando há, por exemplo Um exame de lesão corporal Onde há marcas de violência É mais fácil se conseguir Uma apuração com resultado Concluindo pela responsabilidade Daquele policial Em outros casos Os próprios familiares As próprias vítimas Procuram o Ministério Público Ou a própria Corregedoria da Polícia Militar A partir daí A promotoria de controle externo Da capital A qual eu sou a titular E no interior do Estado Os promotores Que atuam nessa área De controle externo Têm que instaurar Uma notícia de fato Pra acompanhar A evolução Daquela apuração Que pode ser Um procedimento administrativo Disciplinar Simplificado Mas já pode ser Um inquérito policial militar Se os fatos São muito graves Às vezes há Indícios fortes Da prática de tortura Com grave violência Invasão de domicílio Às vezes até Subtração de bens Nesses casos É prudente Inconveniente Que já se instaure logo O IPM Que é o inquérito policial militar O Ministério Público Solicita informações Sobre quem seria O oficial sindicante Ou seja Aquele oficial Que vai presidir Essas investigações Isso tem que ser publicado Em BGO Que é o Boletim Geral Ostensivo E há prazos Para essa conclusão Quando esse procedimento É concluído Ele é remetido Ao Ministério Público E a promotoria Que atua Na auditoria militar Se houver indiciamento Desses policiais Eles serão denunciados E dependendo do crime Eles podem inclusive Perder a farda A questão é Como às vezes Há até notícias frágeis Denunciações Que na verdade Não se consegue avançar É preciso que se foque Naqueles casos mais graves Inclusive que são amplamente Noticiados na mídia Outros que as pessoas Têm medo de procurar Mídia Mas procura o Ministério Público E hoje Ainda que nós não tenhamos As câmeras corporais Hoje um aparelho de celular É capaz de gravar imagens Para dar conta De mais uma prova De que aquele fato Ocorreu O Ministério Público Tem buscado Várias tratativas Com a Corregedoria Para que ela tenha condições De dar cabo a essa demanda A gente sabe Que isso é difícil Mas existem cursos Que são feitos De capacitação Para que sejam Capacitados Oficiais Que possam presidir Esses procedimentos Porque a sociedade Precisa receber Uma resposta Ou seja Precisa saber Que a sua apuração Foi feita Em prazo razoável E que aquele policial Se eventualmente Se concluir Que ele de fato Praticou a conduta Que ele seja punido E a sociedade Assim se sinta Segura E protegida Desses maus policiais Agora 6 horas e 53 minutos Um homem Que confessou Ter matado O sobrinho E a esposa dele Afacadas Teve a prisão revogada Na tarde De terça-feira Dia 23 A decisão É do juiz Mauro Baldini Titulada Primeira vara Da comarca de Coruripe Os corpos do casal Foram encontrados Na segunda-feira Dia 22 Lá na cidade de Coruripe A soltura Do assassino Que ao ser preso No mesmo dia Em que os corpos Foram encontrados Confessou Ter matado O casal Revoltou Familiares Das vítimas E causou Uma revolta Geral No município Do litoral Sul de Alagoas De acordo Com a decisão Do magistrado Que conduziu A audiência De custódia Não houve Flagrante Do crime Portanto O réu Confesso E a esposa dele Que também Teria participado Do crime Estão Em liberdade Na tarde De terça-feira Dia 23 O casal Que estava preso No centro integrado De segurança pública O CISP Lá da cidade Penedo Deixou o local E vai responder O processo Em liberdade A polícia rodoviária De maconha De maconha De um total De sete quilos Desta quinta-feira No comando No comando noventa e um Alerta Alerta geral Comando noventa e um Vou aqui falar Da cidade de Arapiraca Rua trinta de outubro Também no centro E na rua Brasília Aqui no bairro Brasília Tem também Morada Construção Ah Gilberto Hoje eu não posso ir Pessoalmente até a morada Como é que eu faço? Então anota aí os telefones Da morada Construção Três cinco dois um Vinte e três trinta Tem também o três cinco dois um Vinte e oito vinte e seis Se preferir Ainda tem o WhatsApp Que é o nove 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 trinta e cinco Vinte e oito vinte e seis Você pode comprar na morada Também sem precisar Sair de casa Entre a morada é sua Também conosco Saúde e suporte Home Care Especialista Eu falei especialista Em atenção domiciliar Com a gente tem Secred Ah na Secred É onde o dinheiro Rende um mundo melhor E Azul Atacarejo No Azul Atacarejo Tem preço E tem serviço Hoje vinte e cinco de agosto Significa dizer que este mês Está chegando ao final Mas ainda continua valendo A promoção da Unimed Em relação aos pais Você que é pai Pode ter desconto De até quinze por cento E carência zero Dos exames e consultas Mais simples Portanto se você quer mais detalhes Se você pretende fazer Um plano desse Para dar uma ligadinha Para o trinta e cinco Vinte e o noventa e quatro Zero zero Ou procurar um agente Unimed E consequentemente Você vai fazer o plano Unimed Metropolitana do Agreste Cuidar de você Esse é o plano Comando noventa e um Fique ligado Nas principais notícias Do Brasil E o mundo A justiça de São Paulo Condenou terça-feira Luciano Hang Dono da rede de lojas Havan A pagar indenização De oito mil reais Por danos morais Ao padre Júlio Lancelotti Da Pastoral do Povo da Rua Por tê-lo ofendido Ao chamá-lo de bandido Num grupo de WhatsApp De empresários Que discutem política Cabe recurso da decisão Quem defende bandido Bandido é Escreveu o empresário Sobre padre Júlio Em troca de mensagens Por aplicativo de celular No grupo privado De WhatsApp Empresários e política Com outros membros Após comentar em maio Deste ano Uma reportagem Do site Brasil Journal Que mostrava O trabalho social Do religioso O número de pessoas Que enfrentam Insegurança alimentar Aguda Em todo o mundo Mais que dobrou Desde 2019 Chegou ainda A trezentos e quarenta e cinco Milhões Informou o Programa Mundial De Alimentos WFP Na sigla Em inglês Na quarta-feira O aumento recorde É relacionado A pandemia Da covid-dezenove Aos conflitos Como a guerra Da Ucrânia Que gerou crises De distribuição De grãos E alta do petróleo E também As mudanças climáticas Antes da pandemia Cento e trinta e cinco Milhões Sofriam de fome Aguda Em todo o mundo Disse Corine Fleischer Diretora regional Do WFP A Reuters Fleischer Prevê que esse número Subirá ainda mais Ao longo deste ano O impacto Dos desafios ambientais É outro fator Desestabilizador Que vai levar A escassez de alimentos E pode levar A conflitos E também A migração Em massa Comando Noventa e um Daqui a pouco Nós teremos As notícias Do esporte É Vamos ter o jogo rápido E nele Nós vamos ter os destaques Do AS Vamos saber Que destaque é esse Eroardo Cadial Olá Rocha Timo do ASA Já seguiu viagem Para São Paulo Onde treina Na tarde de hoje No CT do Palmeiras Na Barra Funda Logo após o treinamento Delegação Alvinegra Segue viagem Para Pozo Alegre Já fica em regime De concentração total Para a decisão Do próximo sábado O técnico Jota É o convidado Do jogo rápido E nesse deslocamento Do ônibus A gente percebeu Muitos torcedores Acompanhando Fazendo festa Acreditando Na reviravolta Vamos saber Do comentário De Cláudio Barbosa O que ele vai destacar Logo mais Alô Cláudio Daqui a pouquinho Nós vamos falar Sobre o jogo Pozo Alegre E ASA Que acontece neste sábado Lá no estádio Manduzão Toda a expectativa Em torno dessa partida Vamos comentar Daqui a pouquinho No jogo rápido Vamos saber agora Destaque do CSA Com Gilberto Júnior Por falar em expectativa O CSA está também Nessa expectativa Do jogo que acontece No sábado Depois da manhã Dia 27 Contra o Operário Lá no Paraná A gente vai acompanhar No jogo rápido As palavras do volante Geovane Falando dessa situação Atual do azulão Na competição E o Galo também Na expectativa Também joga sábado Né, Fernando? É, só que o adversário É o Criciúma Já já a gente vai ouvir O atacante Fabinho Que vai falar Do momento do clube E você, Videlão Que vai comentar logo mais Do jogo rápido Amigos do jogo rápido Estou chegando aqui Direto de Maceió Para poder trazer O momento do CRB E do CSA Para a sequência Da série B Do campeonato brasileiro Para o CRB Vitória Representa a proximidade Do G4 No próximo sábado Quando a equipe Enfrenta o Criciúma Para o CSA Vencer o Operário Fora de casa É uma questão De necessidade Daqui a pouco Aqui no jogo rápido Nós vamos trazer Todos os detalhes Desse momento E o cenário Da série B Para os dois clubes De Alagoas Na competição E durante esta semana Nós temos falado aqui Sobre o próximo Aniversário do ASA Próximo aniversário É o Pouso Alegre E o destaque no Pousão É com Everton Luiz Bom dia A todos No comando noventa e um Daqui a pouco No jogo rápido As informações Do time do Pouso Alegre O nosso entrevistado Será o meio campista O Matheus Roldan Que fala sobre A expectativa E os trabalhos Que vem acontecendo No clube Daqui a pouco Continue com a gente E no giro Que você vai destacar Marco Aurélio Olá Muito bom dia a todos Do comando noventa e um E daqui a pouco Aqui dentro Do jogo rápido Vou destacar As informações Do giro Do placar esportivo Com os resultados De ontem Pela semifinal Da Copa do Brasil E também Com a agenda De jogos Desta quinta-feira ZYS Três um cinco Noventa e um ponto Cinco megahertz Rádio NM Transmitindo Com sessenta mil watts De potência Arapiraca Alagoas Alagoas Rádio Rádio NM Rádio NM Se liga na hora Se liga aí Sete e quatro Correr é movimento Respiração Transpiração Correr é desafio Impulso Ação Mas correr Também pode ser alegria Diversão Meia Maratona Copa dois mil e vinte e dois Dias três e quatro De setembro Traga os amigos E a família Vamos juntos Viver essa emoção Realização Sicredi Unimed Maceió Patrocínio Icatu Palato E água mineral Solara Já imaginou ter acesso a diversos serviços de saúde no conforto do seu lar? Nós do Saúde e Suporte Home Care somos especialista em atenção domiciliar e há vinte e um anos promovemos a saúde com qualidade e segurança do litoral ao sertão de Alagoas Com uma moderna estrutura de equipamentos e uma equipe multidisciplinar oferecemos serviços como internação, realização de curativos, oxigenoterapia, entre outros Para mais informações siga o Saúde e Suporte nas redes sociais Responsável Técnico Dr. Ricardo Tavares CRMAL trinta e três trinta e um Abasteça o seu veículo no posto São Gabriel e concorra a um ano de combustível Você ganha um cupom, preenche e concorre a um ano de combustível inteiramente grátis Posto São Gabriel com loja de conveniência e um combustível com uma qualidade Ipiranga Rua Samaritana Santa de Virgens, próximo ao Arapiraca Garden Shopping Posto São Gabriel, preço baixo e o melhor atendimento é aqui O brasileiro é apaixonado por carro, por moto também E sempre que você realizar esse sonho, conte com a gente para resolver toda a parte burocrática Queremos que você apenas curta a sua nova conquista e deixe o resto com a gente Maicon Despachante, o nosso esforço concentra-se na busca da sua total satisfação Telefone nove oito oito trinta e seis zero meia sete um no Arapiraca Garden Shopping Multiamargo agora é Multiamargo 10 Multiamargo 10 contém carqueja, planta medicinal indicada para melhorar a digestão Prisão de ventre, doenças do fígado e sangue sujo Contém camomila que age contra a úlcera do estômago Só Multiamargo 10 contém berinjela e chá verde Ervas que aceleram o metabolismo, reduzem o colesterol ruim e ajudam a emagrecer de verdade E é do Laboratório Biomultiflora, encontre o seu na farmácia ou na loja de produtos naturais A Escola Alternativa, referência de ensino em Arapiraca, oferece aos alunos o ambiente preparado Para lhes receber desde a educação infantil ao ensino médio Com um sistema que garante educação de excelência, temos a certeza de que nossos alunos chegam sempre muito longe Atingindo seus objetivos Estrutura incrível que conta com salas climatizadas, biblioteca, auditório e campo gramado Atividades extracurriculares que somam com o processo educativo como um todo Qualidade de ensino, estrutura e uma equipe de excelência, você encontra na Escola Alternativa Tudo no só lugar, fácil de encontrar Estacionar é moleza, tem preço pouca certeza Azul Atacarejo, azul é melhor Lugar de comprar, lugar de economizar Vem pro azul, azul Atacarejo Aqui tem um ponto, variedade e preço Vem pro azul, vem economizar Vem aproveitar, azul Atacarejo Azul Atacarejo, Avenida Governadora Benha Filho, Arapiraca Há cinco anos o Laboratório Primos chegou em Arapiraca Trazendo inovação, agilidade, precisão e transparência nos resultados de seus exames laboratoriais Visite-nos na Rua São Francisco 68, no centro de Arapiraca Ou solicite coleta domiciliar pelo telefone 3539 3860 Ou pelo WhatsApp 99822 0160 Funcionamos de segunda a sexta das 6 horas às 18 horas e aos sábados das 6 ao meio-dia Primos Laboratório A nossa família é sua também Sua manhã Com mais informação Com mais informação Com mais noventa e um É show de bola no seu rádio Jogo rápido Amigos, agora são sete horas e oito minutos Está no ar o nosso jogo rápido E vamos às notícias do esporte Todos os dias, sempre a partir das sete A gente tem uma pitadinha de futebol aqui dentro do nosso Comando 91 Ontem, de repente, me deslocando ali na Avenida Governadora Benha Filho Observei uma movimentação diferente, né? O ônibus da frente, muita gente atrás, torcedores com bandeiras do Asa E aí me liguei É a galera que continua acreditando na reviravolta do Alvinegro Eduardo Cadeau, então o Asa já saiu de Arapiraca Para cumprir essa missão difícil Porém possível, né? Isso, uma missão dificílima, viu Rocha? Dá até um enredo de filme, né? Porque o Asa vinha bem no Campeonato Brasileiro da Série D E sobretudo na fase de classificação Primeiro mata-mata O Asa empatou fora de casa Venceu nos pênaltis aqui na cidade de Arapiraca Eis que encontra pela frente o Pouso Alegre Equipe do técnico Paulo Roberto Coincido no futebol de São Paulo como o rei do acesso E aí com jogadores experientes Com atuações em clube de regatas Brasil No próprio Asa e em outros clubes de futebol brasileiro O Asa joga aqui na cidade de Arapiraca É um time diferente daquele que todos esperavam De acordo com os conceitos do técnico Jota Guerreiro Que trabalhou durante toda a semana Naquela semana que antecedeu aquela derrota por 2x0 E entendeu que a formação da equipe seria a que foi colocada em campo O Asa fez um primeiro tempo até de certa forma um pouco consistente Mas na segunda etapa o Asa não conseguiu segurar o Pouso Alegre Terminou sofrendo dois gols com duas falhas individuais Uma falha individual e uma falha do sistema defensivo Uma falha coletiva Não teve força para buscar a diminuição do placar E muito menos empatar o jogo Agora vira-se a página do primeiro jogo aqui na cidade de Arapiraca E o Asa vai ter que construir uma nova história Um novo capítulo Sábado 5 da tarde Lá em Pouso Alegre No sul de Minas Gerais Contra esse Pouso Alegre Equipe local O Asa trabalhou segunda na reapresentação Terça e trabalhou ontem sobre os cuidados do Jota Sobretudo na intenção de corrigir os erros cometidos No último final de semana A equipe não está definida oficialmente O Jota não divulgou a equipe Não divulgou os nomes dos relacionados Optou ontem em não conceder entrevista coletiva Chegou a priorizar inclusive apenas uma emissora da capital alagoana Enfim E esse é o cenário do Asa Que seguiu viagem para São Paulo Treina hoje lá no CT do Palmeiras Treina no CT do Palmeiras Hoje lá na Barra Funda Depois do treinamento Os jogadores realizam aquela alimentação De acordo com a nutrição do clube E seguem viagem de ônibus para Pouso Alegre Amanhã já não treina mais na cidade de Pouso Alegre Fica apenas em regime de concentração total Para o jogo das 17 horas O Jota é o nosso convidado Apesar de tudo Nossas habilidades A gente consegue a fala do técnico Jota Mesmo ele sem conceder entrevista à imprensa de Arapiraca Jota, o time não está definido oficialmente ainda Você teve um jogador expulso O Damasceno Infantilmente Inclusive prejudicando o Asa No segundo tempo De que forma você pensa a definição desse clube Desse time O que você pensa Nesse jogo diante do Pouso Alegre Não só o feijão Mas eu creio que muitos Que tem sentimentos Pela derrota que a gente teve Eu mando em casa Com o apoio do nosso torcedor Eu particularmente Eu estou três dias sem dormir direito Domingo, segunda e terça Mas tenho certeza absoluta Que depois do jogo do sábado Não só eu como todos já conseguimos dormir direito Que eu tenho certeza absoluta Que a gente vai fazer um grande jogo Somos jogadores experientes De qualidade A equipe da gente tem A gente chegou Onde a gente está hoje Aí como eu falei para você Esperamos fazer um bom jogo no sábado Conseguir a nossa classificação A gente trabalhou bem até hoje Vamos trabalhar mais dois dias Lá no CT do Palmeiras Na quinta e na sexta Eu tenho certeza absoluta Que a gente vai fazer um grande jogo Vamos buscar Enquanto eu vou esperar A gente vai lutar Para o nosso objetivo Que é a classificação Ô Jota Só para corrigir Quem foi expulso Foi o Diogo Vitor Número 40 Foi expulso O Damasceno Continuou no jogo Mesmo contestado Mas continuou na equipe Pontos fortes do Asa Que você pode surpreender O Pouso Alegre De acordo com os pontos Frágeis Da equipe mineira Não só o Diogo Não só o Diogo Mas todos os atletas São importantes E eu tenho certeza absoluta Que eu optar Vai fazer uma bela partida Vamos conseguir O nosso objetivo Que é a nossa classificação Bom O técnico Jota Também falou Da esperança Do acesso Do Alvinegro E assim como Também um pouco Mais a frente Ele fala da expectativa Para o jogo É isso aí A gente já vem comentando Principalmente durante a semana Quando a gente deixou a desejar Principalmente Esses dois gols Que a gente tomou A gente já tinha comentado Com o nosso tratado O ponto forte E o ponto fraco Da equipe do Pouso Alegre Infelizmente a gente vacilamos No ponto forte deles Eu tenho certeza absoluta Que a gente trabalhou Trabalhou bem Com essa opção Bom Tá aí portanto O técnico Jota Falando do Feijão Que também Segundo o jogador Não conseguiu dormir Do dia do jogo Para o dia seguinte O Jota disse Que não só ele Como outros jogadores também E essa questão Quando o Jota define Que ele fala Não durante a semana Nós falamos sobre isso Foi justamente os gols Que o Asa sofreu No último final de semana Porque ele disse Que da forma Que o Asa sofreu Esses gols Foi justamente A forma No qual Ele tinha passado Durante a semana Durante os treinamentos Para os jogadores E como o Pouso Alegre Jogava Mas dentro de campo Segundo o Jota Os atletas Não conseguiram Colocar em prática O que ele havia dito Durante a semana Enfim Agora é Esquecer tudo isso E pensar nessa partida Dificílima Que acontece Sábado Cinco da tarde Com transmissão Ao vivo Da Seleção NN Já falando direto Lá do Sul de Minas Uma equipe completa Desde sempre Novo Nordeste A NN O NN Play Acompanhando o Asa Desde o primeiro jogo Na Série D Do Campeonato Nacional Onde o Asa esteve A NN Também esteve presente E não vai ser diferente No próximo sábado Lá em Pouso Alegre Pois é Tem que fazer o melhor Inclusive tentar dormir Porque sem dormir Como disse aí O cardeal Aliás Ele e seus jogadores Fica difícil Fica difícil Chega lá E dá uma resposta Positiva Tem que dormir bem São sete e quinze Vamos agora Para os comentários Do Cláudio Barbosa A delegação do Asa Seguiu ontem Com destino A São Paulo Hoje e amanhã Treinhamentos No CT do Palmeiras Que fica localizado No bairro da Barra Funda Lá na capital paulista Ou seja Todas as condições Estão sendo oferecidas Pela direção do clube Uma viagem tranquila Chegando em São Paulo Dois dias para treinamentos E logo em seguida É que viaja para Pouso Alegre Lá não haverá treinamento Somente o jogo no sábado Cinco da tarde No estádio Manduzão Ou seja Condição para treinar E também para descansar A direção ainda Está oferecendo uma boa premiação Ou seja Do lado da diretoria Todas as providências Foram tomadas Vem aí a questão Do comandante técnico O Jota Guerreiro Claro Ele foi cobrado Isso faz parte Do mundo do futebol A cobrança Pelo resultado No último domingo Aqui em Arapiraca Por uma escalação De repente Equivocada Mas naturalmente Agora O Jota Com esses treinamentos Que foram feitos Aqui na cidade de Arapiraca Os dois treinamentos Em São Paulo Ele terá todo um tempo Para fazer a correção Caberá a ele A definição Que o Jota Possa acertar Nesse jogo Que vale a temporada A escalação E que o resultado Possa aparecer Muito bem Chegamos E falamos aqui Da direção E tomou suas providências Do Jota Que com certeza Está trabalhando Para fazer as correções Agora A resposta Cabe Aos jogadores Nas quatro linhas Do gramado Cabe a eles Resolver Essa situação Em Arapiraca Derrota Por dois a zero Agora você precisa Reverter uma vantagem Que é a do time da casa É difícil? É É complicado? Sim Mas Nada é impossível Só resta agora Ao torcedor Alguns confiantes Outros desconfiados Outros que já Não acreditam mais Mas na realidade Todos torcem Pelo mesmo objetivo Que o Asa Reverta Essa vantagem Que hoje é do Pouso Alegre E possa garantir O acesso A Série C Mas No resumo final Somente os jogadores É que podem resolver Essa parada Dentro de campo Segue O jogo rápido Obrigado Cláudio Agora são sete horas Dezessete minutos Agora vamos combinar Uma coisa Falta de logística Falta de condição Para a equipe E isso não existe Né gente? Porque Veja bem Estamos falando De uma terceira Aliás Quarta divisão Do futebol brasileiro Né? Série D Mas mesmo assim A equipe saiu ontem Vai ficar em São Paulo Lá no CT do Palmeiras Com toda tranquilidade Para realizar Esse jogo no sábado Então Só não joga Quem não sabe Quem não quer São sete e dezoito Vamos agora Para lá do CSA Gilberto Júnior Olha Rocha Para se manter longe Do risco De ser rebaixado Todas as partidas A partir de agora Do CSA Precisam Devem de fato Ser encaradas Como final Da competição nacional Porque realmente A situação Não é fácil Por exemplo O CSA no próximo sábado Enfrenta o Paraná O azulão viaja Para Aliás Enfrenta o operário Lá no Paraná E viaja Já para o estado Do Paraná Para jogar No Germano Cruje A partida Nós estamos falando Muito sobre esse jogo Durante a semana Nos trabalhos O professor Roberto Fernandes Tem falado bastante Desse jogo E realmente Creio que vai ser Uma guerra Esse jogo lá O estádio vai estar lotado Mas Como você perguntou Para que eles não tenham Um bom retrospecto em casa Se isso não dá confiança Olha A gente Nós estamos fazendo Nosso trabalho Independente De qual equipe Que seja E aonde Que quer que seja Lógico que Os dados Eles são Bem Sinceros Então que nós Possamos Ir lá Fazer um bom jogo Bem concentrado Um jogo Bem competitivo Como nós fizemos No jogo passado E aí sim Eu acredito Que a gente Possa Ficar perto De uma vitória E de um bom resultado Essa postura Essa atitude Que nós tivemos Nesse jogo passado Isso vem sendo Cobrado desde o começo Do ano O Moza já cobrava Essa situação O Valentim Cobrava essa situação Que nós pudéssemos Ser um time Mais aguerrido Um time mais competitivo E em vários momentos Nós não conseguimos Colocar isso em prática E sempre que nós Colocamos Essa disputa Essa Essa questão Da concentração De duelos De vencer duelos Isso Nos deixa Mais próximos Da vitória Então o professor Roberto Fernandes Ele tem nos cobrado Bastante isso E Conseguimos colocar Em prática Nesse jogo Contra o Vasco Foi um grande jogo Realmente Conseguimos marcar Muito bem Criar várias oportunidades Agora que nós Podemos Dar sequência Nisso Que não seja Um jogo sim Dois jogos não Então que possamos Manter essa Essa pegada Essa competitividade Durante todos os jogos Porque assim Nós ficamos mais fortes E fica mais fácil De chegar Aos três pontos Está aí as palavras Do volante Giovanni Jogador do CSA Tentando Passar um pouco Sobretudo para o torcedor A importância Desse próximo jogo Lá no Paraná E a importância De CSA Tentar claro Manter aí Essas vitórias Que começou Com a vitória Contra o Vasco Vitória importante E que o CSA Quer que seja A partir de ali Um divisão de águas Dentro dessa competição São as informações Do CSA Aqui no Jogo Rápido Vamos agora Falar do CRB Fernando Martins Diga aí O que você tem do Galo Vamos lá O atacante Fabinho Está ligado Que CRB e Criciúma Vão se enfrentar Sábado Quatro da tarde Lá no Rei Pelé E o Fabinho Agora vai falar O que ele acha Do momento do clube Fala Fabinho A gente tenta Ter o mesmo desempenho Sempre estar bem Independente de onde Seja o jogo Acho que É mais É O decorrer do jogo Em casa Está sobrando mais bola Estou tendo mais oportunidades De fazer o gol E acho que É isso mesmo Que está acontecendo Com certeza Esse é o nosso objetivo Sábado Tentar Fazer um excelente jogo Conseguir esses três pontos Se Deus quiser Ter um bom desempenho Para poder sonhar mais alto Eu fico muito feliz Em estar ajudando Em jogos Que são decisivos Ali É Eu acho que aumenta A nossa confiança De De poder Fazer Algo a mais Na partida De tentar Outras jogadas E Só fico feliz Em poder estar ajudando Bom cara Acho que Eu trabalho Tive alguns momentos De oscilação Na carreira E você nunca pode desistir Tem que continuar trabalhando Trabalhando E acreditar em você Em qualquer momento Você sabendo Seu potencial Você pode ter um bom desempenho Bom A gente trabalha Ali os jogadores da frente Sempre para estar jogando próximo Para tentar jogados Para tentar ser efetivo E fazer os gols E eu só Espero que isso continue Ali é Quando você é um jogador Que tem um bom passe E as jogadas ali Saindo bem Vai ser melhor para todo mundo Aí o atacante Fabinho Falando aí As suas impressões Sobre o momento do clube E o CRB Tá bacana Tá bacana Conseguiu aí Vitórias importantes Somando pontos E por que não Por que não sonhar aí De repente Com um ingresso No G4 Ainda faltam bastante partidas E aí tem aquela coisa Do jeito que você pode acertar Os outros também Que estão à frente Podem errar E aí tem que fazer o seu Todos os dias Independente de qualquer coisa Meu amigo José Rocha Mas já que você gosta de filosofia Existe o erro e o acerto Vamos deixar os erros com os outros Exatamente Vamos acertar Vamos saber então O que diz o Viderlan Araújo Nos seus comentários Fala aí Viderlan O momento do CRB E o momento do CSA Na Série B É apenas uma questão De detalhe Para poder divergir De situações Em que cada um Não tem os seus propósitos Na competição O CRB Por exemplo Enfrenta a equipe Do Criciúma Aqui em Maceió No próximo sábado Precisa da vitória Primeiro Para poder apagar A ideia De que quando chega Próximo ao G4 O time não tem forças Para poder Se encaixar Nesse grupo Seleto De quatro melhores equipes Que estarão na Série A No ano que vem Bate na trave A situação É bola pra fora Gol que não é feito E que a equipe Acaba muitas vezes Tropeçando Isso já aconteceu Mais de uma vez Nesta mesma Série B Do Campeonato Brasileiro Então o CRB Precisa apagar Essa imagem Que fica para o torcedor De que é um time Do quase E que nunca Chega Essa é a situação Por que estou falando isso? Porque o CRB Hoje Pode sim Terminar essa próxima Rodada Na quinta Colocação O resultado Do esporte Com a Chapecoense O esporte Venceu por 1 a 0 A equipe Pernambucana Assumiu O posto Mas tem por trás Londrina Que também tem feito Uma boa campanha Na competição E a Tombense No caso Também posso inserir O próprio CRB Porque o CRB Se vencer A equipe Do Criciúma Já passa Automaticamente O esporte E vai fazer Uma briga Com esses dois Últimos times Que citei Londrina E Tombense Só que os dois times Jogam fora de casa O Londrina Vai jogar Contra a equipe Do Guarani E a Tombense Joga contra A equipe Do Brusque Então Essa situação Acaba sendo Para o CRB Uma condição Muito forte De que a equipe Vencendo o Criciúma Pode terminar Realmente Essa próxima rodada No grupo Aí próximo Ao G4 Na quinta colocação Na classificação Geral Aí eu diria Que o CRB Entra definitivamente Na briga Por uma vaga Nesse G4 Porque o número De pontos Ficaria bem menor Em relação Que se já tem hoje Em relação ao quarto Colocado Que é o Vasco Da Gama O detalhe É que para o CRB Além dessa importante Realmente Situação De conquistar a vitória Vai ter que superar Um adversário Que mantém Uma proposta Defensiva Muito forte Nesta Série B E ontem No Futebol Show Nós já falávamos Que tanto o CSA Como o CRB Tem mostrado Muita dificuldade Em jogar com equipes Que adotam proposta De futebol reativo Em seus modelos Táticos E isso Acaba sendo Para a equipe Do CRB Mais um desafio No caso Do CSA Vencer um operário Fora de casa CSA vai jogar No interior Do Paraná Contra o operário No sábado É uma questão De necessidade Que para mim É bem mais importante Do que a obrigação Quando se fala Obrigação De vencer Naturalmente Vem aquele clichê E aquele start De um piloto automático Que uma equipe Tem por jogar Realmente a competição A necessidade A obrigação De vencer Quando se fala Nesse caso A palavra necessidade Para mim Para o CSA Vencer o operário É uma questão De sobrevivência Porque a equipe Vai gravar Na verdade Um chamado jogo Num duelo De seis pontos O operário Tem um ponto atrás Em relação ao CSA Hoje o CSA Décimo sexto colocado O operário Décima sétima colocação Estaria rebaixado Para o CSA Se afastar Dos E4 Dentro do grupo Das quatro piores equipes Da competição O caminho também Precisa passar Pelo operário E naturalmente Assim como o CRB Quando o CSA Tem a oportunidade De jogar em casa E que enfrenta equipes Que não adotam A proposta de jogo Para poder Manter suas linhas altas O CSA Tem dificuldade Da mesma forma Então o momento De CSA e CRB Resumindo Nesta série B É um momento Bem parecido Só que cada um Tem seus objetivos O CRB É o objetivo Da afirmação De chegar perto Desse G4 E brigar de fato Por ser realmente Um dos melhores times Da competição E principalmente Tendo essa oportunidade Vencendo em casa E o CSA É por questão De sobrevivência mesmo É por tentar Se manter Na série B Do campeonato brasileiro Um grande abraço E uma ótima sequência De jogo rápido Para você É isso aí São sete horas e vinte e oito minutos Enquanto a equipe do CSA Tenta em se afastar Do Z4 O CRB tenta Se aproximar Do G4 Agora chegar Nesse blocão De cima Não é fácil Não viu Olha quem está lá em cima Cruzeiro Bahia Grêmio E Vasco São equipes Da primeira divisão E que estão na B Essa que é a realidade O histórico mostra isso Vamos agora voltar A série D Vamos falar do Pouso Alegre O destaque É com Everton Luiz Tranquilo Um abraço Para todos Que acompanham Neste momento Comando noventa e um O jogo rápido E agora Com as informações Do time Do Pouso Alegre Lembrando Que no primeiro jogo Conseguiu Aquela boa vantagem Vitória por 2 a 0 Dentro do estádio O Quaraci Da Mata Fonseca Em Arapiraca Mas os jogadores Sabem Que não tem nada Conquistado Por isso que o trabalho Tem sido Bastante duro Durante a semana Para que A confirmação De uma vaga Na série C De 2023 Possa acontecer Na próxima partida Eu informo também Que está invicto No Manduzão No palco Da decisão Até aqui O time do Pousão Que foram Seis vitórias E três empates Nos nove jogos Disputados em casa No brasileiro No estádio Foram onze gols Marcados pelo dragão E apenas três sofridos E também em relação Ao público Que comparece Em bom número Em suas dependências Na série D Já foram Trinta e quatro mil Quinhentos e sessenta e cinco Espectadores Uma média De três mil Oitocentos e quarenta Em cada uma Das partidas Do pousão No brasileiro Um outro detalhe Também interessante Da gente informar Que os maiores públicos Do dragão Até aqui Foram na primeira fase Diante do Caldense Quatro mil Dezessete Torcedores Depois na segunda fase Diante do Operário Cinco mil Oitocentos e setenta e um Espectadores E nas oitavas de final Naquele jogo Contra o Paraná Clube Na vitória Por um a zero De nove mil Duzentos e noventa e sete Torcedores Fazendo aquela festa A diretoria Que inicialmente Para o jogo Contra o Asa Colocou dez mil Ingressos A venda Mas já solicitou A CBF Mais cinco mil Ingressos Para ser disponibilizados Vamos ouvir agora O meio campista O Matheus Roldan Que fala sobre os trabalhos E expectativa Também para este jogo Contra o Asa Com certeza A gente tem Que se superado A cada jogo Tem mostrado A força do Do nosso elenco A gente sabia Da dificuldade Que era jogar com o Asa A gente foi com uma Com uma estratégia De jogo montada Pelo Paulo A gente soube suportar Também a pressão Deles ali Nos minutos iniciais Depois uma pressão Também no final Do primeiro tempo ali Mas acho que Que a gente se portou bem Depois na volta Do segundo tempo Para a qualidade do Iago Ali ele conseguiu fazer Os dois belos gols Acho que foi um Foi um grande jogo Da equipe A gente ficou muito feliz De trazer essa vantagem Para dentro de casa Mas ainda não tem nada Definido A gente sabe Como é o futebol A gente espera Chegar no sábado A gente conseguir Carimbar essa Classificação Para a Série C Que eu friso bastante Na força do elenco A gente se doa muito A gente corre Muito um pelo outro E isso é primordial Para que tenha Que tenha sucesso No jogo Acho que a gente Tem feito isso muito bem E depois a gente Se sobressai Nessa parte fisicamente A gente consegue Nesses jogos aí Acabar matando o jogo Porque a gente A gente prega Que é muita humildade A gente ainda não Conquistou nada A gente sabe Que está perto Do objetivo Mas a gente ainda Não conquistou nada Para mim Seria motivo De muito orgulho Como foi Desde 2019 E cravar meu nome Cada vez mais Na história do Pouso Alegre Para mim É motivo de muita alegria A gente espera Que sábado Seja uma Uma tarde Noite memorável Para a gente Que vai ficar Marcado na história De todo mundo A gente sabe Do carinho Do torcedor E da gente Também para eles É recíproco A gente fica muito feliz De fazer parte Desde o início Dessa história Desde quando Reativou aí O Pouso Alegre A gente já veio Sabendo que o clube Almejava coisas grandes Está acontecendo Tudo muito rápido Acho que Isso não é fácil De acontecer A gente fica muito feliz Mesmo de estar Participando disso E Tanto eu Como o Caio Foguinho Outras pessoas Que participaram Desde 2019 A gente está Muito ansioso Para que a gente Consiga colocar De vez o Pouso Alegre No cenário No cenário nacional Uma semana de trabalho A gente tem que trabalhar Bem Muito focado No que o jogo Vai pedir Mas Creio que sábado A gente vai conseguir Também colocar Colocar o nosso O nosso jogo Impor o nosso jogo E se Deus quiser Sair classificado Valeu Obrigado por sua participação Meu campista Matheus Rodan Aqui no Comando 91 Dentro do Jogo Rápido A noite estarei de volta Com mais notícias Do Pouzão No Futebol Show Sai com você Da bancada Do Comando 91 São sete horas Trinta e três minutos E pelo que eu tenho Acompanhado nas redes sociais A movimentação Da galera do Pouso Alegre O manduzão Vai ser pequeno No sábado Viu gente Não tenho a menor dúvida Essa carga de ingressos Cerca de quinze mil Vai ser esgotada Não tenho dúvida Bom É esperar pra ver Vamos agora voltar A falar do Aço Eduardo Cadeão Seu último destaque Do Alvinegro Vai ficar devendo Então vamos falar Com Marco Aurélio Trazendo pra gente O destaque do Giro Chegando aqui dentro Do jogo rápido Com as informações Do Giro Do placar esportivo Começando com os resultados De ontem Pela Copa do Brasil Jogos de ida Da semifinal No Maracanã O Fluminense Empatou com Corinthians Em dois a dois E no Morumbi O São Paulo Perdeu para o Flamengo Por três a um E nesta quinta-feira Tem bola rolando Pela Série B Às dezenove horas Em Goiânia O Vila Nova de Goiás Encara a equipe Do Sampaio Corrêa Do Maranhão Às vinte e um e trinta No estádio Jorge Ismael O novo horizontino De São Paulo Encara a equipe Da Ponte Preta São informações Do Giro Do placar esportivo Aqui dentro Do jogo rápido Filipe Colocamos ponto final No jogo rápido Desta quinta-feira Mas a noite é mais A noite estaremos falando Como sempre A partir das sete De futebol Não só do jogo Urbasa Mas também Principalmente Das equipes Alagoanas Que estão representando O nosso estado Carregando a bandeira Alagoana Na Série B Sempre a partir Das sete Do nosso futebol show Estamos aqui trabalhando em nome da morada construção Vai construir Vai construir Quer reformar Renovar a casa Vai lá na morada Tem tudo para a sua obra Parcela em doze vezes Até doze vezes nos cartões E para facilitar a sua vida Entregue também por conta da morada Então entre A morada é sua Também conosco Saúde e suporte Homecare Especialista em atenção domiciliar Se crede Onde o dinheiro rende um mundo melhor E a Zua Tacarejo Aqui tem preço e serviço Unimed Metropolitano do Agreste Também fazendo parte do nosso quadro de anunciantes Obrigado a todos vocês Os profissionais Todos aqueles que prestam serviço A Unimed Metropolitano do Agreste Cuidar de você Esse é o plano Comando noventa e um Fique ligado nas principais notícias do Brasil e o mundo Técnico do Tribunal Superior Eleitoral Técnicos fizeram a pedido da presidência do tribunal Uma simulação do teste de integridade das urnas com biometria O teste foi feito em uma sala do tribunal na semana passada E apresentado ao presidente do TSE O ministro Alexandre de Moraes O Ministério da Defesa fez uma série de pedidos ao TSE Sobre as urnas Alguns já estavam sendo incorporados E outros como esse de biometria São vistos pelos técnicos como inviáveis A defesa quer um teste de integridade com eleitores reais E com biometria para identificar Técnicos dizem que na prática Isso é impossível em várias frentes Seria inviável convencer eleitores a voltar Após terem votado para ir para o teste de integridade E ainda ter que aguardar conclusão Além disso é impossível também levar a empresa de controle externo Para esse tipo de teste acontecer no Brasil inteiro O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou terça-feira Ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã na Síria Pouco mais de uma semana depois Que vários mísseis caíram perto de uma base militar norte-americana No nordeste do país Os ataques aéreos tiveram como alvo Instalações de infraestrutura Usadas por grupos afiliados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã Informou o coronel Joe Bucino Porta-voz do Centcom-ACNN Os Estados Unidos mantém aproximadamente 900 soldados na Síria Em grande parte Divididos entre a base de Al-Tanf E os campos de petróleo do leste do país Daqui a pouco na sequência do programa Nós vamos falar sobre os comandantes que falaram ao TSE Que policiais militares estão preparados para as próximas eleições Já já também no nosso comando noventa e um Alagoas não registra óbitos por covid-dezenove Pelo segundo dia consecutivo Motorista que atropelou e matou criança em Alagoas É capturado em São Paulo Rádio NN Se liga na hora São sete e trinta e nove Vem aí A melhor cobertura das eleições dois mil e vinte e dois Aqui na Rádio NN Oferecimento Primos Laboratório A nossa família é sua também Escola Alternativa Educando com excelência vinte e oito anos Matias Design A sua loja de móveis em alto padrão de Arapiraca Com Alamidas Empreendimento Seu investimento é seguro Uma forma de proteger seu capital contra qualquer crise Centurinete Sua conexão com o mundo Três cinco dois dois oito meia cinco zero Maicon Despachante O nosso esforço concentra-se na busca da sua total satisfação Nove oito oito três meia zero meia sete um No Arapiraca Garden Shopping E Posto São Gabriel Abasteça no Posto São Gabriel E concorra um ano de combustível grátis Rua Samaritana próximo ao shopping Todo dia A NN bomba sucesso com só as melhores Só as melhores Uma hora Com as mais pedidas do ouvinte Às onze da manhã e às três da tarde Só as melhores Um pai especial merece um plano especial Mês dos Pais Unimed Um mês inteiro de planos com carência zero Em consultas e exames simples E tem mais Desconto exclusivo de quinze por cento no plano personal Um plano especial Feito pra cuidar do seu paizão Como nenhum outro Ligue e aproveite Trinta e cinco vinte e um noventa e quatro zero zero Unimed Metropolitana do Agreste Cuidar de você Esse é o plano Tô pensando em você Que Matias Design uniu sofisticação ao seu bom gosto E traz o melhor em decoração e móveis de alto padrão para seu ambiente Visite o nosso Showroom Uma loja que oferece a você oportunidades para concretizar o seu sonho Matias Design A sua loja de móveis em alto padrão de Arapiraca Avenida Elvira Barbosa Lopes Mil quatrocentos e setenta e três Itapuã Próximo ao Metropolitana Chegou o Atacadão trazendo o que ele tem de melhor Muitas ofertas para alavancar o seu negócio As melhores marcas e os menores preços para você abastecer o seu comércio ou a sua casa Só o maior atacadista do Brasil para sempre oferecer a maior variedade que você já viu E é barato mesmo Porque tem parceiro e tem parceirão E o Atacadão é parceirão de verdade Venha e aproveite porque aqui tem parceria mesmo Atacadão é piso que você quer Então vem pra morada Festival de pisos e revestimentos morada Piso Ariely cinquenta e quatro por cinquenta e quatro tipo A Aruana Bege apenas vinte e três e cinquenta Revestimento pointer trinta por sessenta tipo A Só dezenove e noventa É revestimento pointer trinta por sessenta tipo A Por apenas dezenove e noventa Pesquise, compare e vem pro festival de pisos e revestimentos da Morada Construção Visite-nos Entre, a morada é sua Correr é movimento, respiração, transpiração Correr é desafio, impulso, ação Mas correr também pode ser alegria, diversão Meia Maratona COP 2022 Dias três e quatro de setembro Traga os amigos e a família Vamos juntos viver essa emoção Realização Sicredi e Unimed Maceió Patrocínio Icatu, Palato e Água Mineral Solara Os melhores programas Os melhores locutores Noventa e um ponto cinco Vem pra NN Que aqui tem Toca mais Toca mais NN Com Sérgio Paulo Eu tô aqui todos os dias com você a partir de uma hora da tarde no Toca Mais da Rádio NN Música A NN toca muito mais músicas Pagodinho da NN Com Tony DeVito De segunda a sexta a gente se encontra na edição da tarde do Só As Melhores, As Mais Pedidas E também no Pagodinho da NN A melhor programação Só nos noventa e um ponto cinco da NN Disparada A melhor do seu rádio Rádio NN Sua manhã Com mais informação Comandão Noventa e um São sete horas quarenta e três minutos Comandantes das polícias militares de todo o país reuniram-se ontem com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes E afirmaram que as corporações estão preparadas para garantir a segurança das eleições A apreensão em torno da votação em outubro ganhou peso diante do acirramento do clima político De ameaças antidemocráticas e de questionamentos sem provas sobre a lisura do processo eleitoral Segundo o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, o encontro serviu como reunião de alinhamento sobre a atuação das polícias militares As polícias militares realizam o policiamento ostensivo antes, durante e depois do pleito eleitoral em todo o país Além de apoiar a logística e as demandas de segurança pública da justiça eleitoral Afirmou o Coronel Paulo Coutinho, presidente do Conselho e comandante da Polícia Militar da Bahia Ao deixar o encontro em Brasília, o comandante da PM de Rondônia, James Padilha, disse que os comandantes afirmam que tem tropas ordeiras e disciplinadas Em relação ao momento, ao pleito eleitoral, não obstante a polarização, nós temos total isenção e parcialidade e tranquilidade Para dizer a toda a sociedade que estamos em condição de proporcionar toda a segurança e tranquilidade que a população precisa Para que possa exercer livremente o direito ao voto e escolher o candidato que entende ser melhor para o seu estado O Paranação Daqui a pouquinho eu vou falar que Alagoas, graças a Deus, pelo segundo dia consecutivo, não registra óbito por Covid-19 Mas agora a gente vai até o Estúdio B, por lá está o nosso Gilson Silva, que vai trazer informação pra gente, é o nosso Fala Povo, Gilson Exatamente, meu querido Gilberto Júnior, bom dia, vamos lá, a nossa primeira edição do Fala Povo de hoje Lembrando que você pode sim participar, tá bom, pelo 99639-8389 Meu querido Edmilson, de grandes e velhas batalhas, vamos lá, a participação do nosso ouvinte Bom dia, NN, me chamo Marcelo, moro aqui na Cana Fístola Eu queria saber o que é que tá havendo, oito dias sem água já, cara Aqui tá com oito dias sem água Eu queria saber aí do órgão responsável, foi que houve, beleza? Um bom dia, um forte abraço Tá certo, estamos aguardando a resposta da casal sobre a situação no bairro Cana Fístola Rocha e ouvintes, olha só, o nosso ouvinte Luiz Nascimento do Planalto Eles aqui o seguinte via texto, bom dia Zé Rocha e ouvintes E também todos do programa, eu quero aqui uma força por parte da Prefeitura É que ele, de acordo com ele, ele pediu uma caçamba de barro Rocha e até agora não chegou Ele disse que tá no sufoco, o motivo é que a força dele está arriada e tá muito perto da parede Ele tá temendo que a parede possa cair, ele passou um detalhe, claro, não é endereço muito mais Através do Zap e ele pede essa força e a gente também vai cobrar da Prefeitura Já que houve uma promessa, né? Do envio de uma caçamba de barro e até agora não chegou A força tá lá, o maior perigo e esse nosso ouvinte Luiz Nascimento do Planalto Pede também a nossa força, José Rocha Tá legal, estamos aqui apenas pra reiterar essa força, custa nada Uma caçamba de pisarca pra tapar essa força Pelo que eu entendi, fecha a força e aí naturalmente deve construir uma outra, né? Com certeza Bom, agora são sete horas e quarenta e sete minutos, aqui a notícia não para O boletim epidemiológico de ontem, dia vinte e quatro, mostra que Alagoas não registrou novos óbitos por Covid-19 em vinte e quatro horas Este é o segundo dia consecutivo em que o Estado não contabiliza falecimentos provocados pelo vírus Os dados mostram que oitenta e um novos casos foram confirmados Somando trezentos e dezenove mil novecentos e quinze desde o início da pandemia Pelo menos quinhentos e cinquenta e dois mil testes negativos foram descartados O que representa sessenta e três vírgula três por cento do total O Estado tem sete mil cento e doze mortes em decorrência da Covid-19 O motorista com sinais de embriaguez que atropelou e matou uma criança de um ano e oito meses Em outubro de dois mil e vinte e um, no município de União dos Palmares, na zona da Mata Lagoana Foi preso ontem numa operação integrada entre as Polícias Civil de Alagoas e Militar de São Paulo Em cumprimento ao mandado judicial expedido pelo Poder Judiciário Alagoano Ele foi localizado e capturado na cidade de Jarinu, no interior paulista De acordo com o delegado Tales Araújo, o atropelamento aconteceu na frente dos pais da criança E o motorista, embriagado, teria passado por cima da vítima outras duas vezes Logo depois da primeira colisão O que mais chocou as testemunhas foi a forma como se deu a situação Após a colisão inicial, o motorista, embriagado, mesmo diante dos gritos desesperados da mãe da vítima Deu ré e voltou a se deslocar com o carro E passou por cima da criança por duas vezes O que agravou ainda mais a situação e causou o óbito da vítima Destacou Araújo O delegado confirmou que pediu no inquérito concluído e encaminhado à justiça Para que o motorista respondesse, então, por crime doloso Onde você tem, a pessoa tem a intenção de matar São sete e quarenta e nove PM instaura inquérito para apurar supostas irregularidades no centro de controle e isonoses de Arapiraca Cláudio Barbosa foi até lá, vai ouvir o coordenador e vamos saber o que ele tem a falar sobre o assunto O Ministério Público de Alagoas divulgou que, através da décima primeira promotoria de justiça Aqui da cidade de Arapiraca Resolveu converter o procedimento preparatório em inquérito civil Para apurar a suposta falta de assistência aos animais Que estão sob a responsabilidade do centro de controle de isonoses do município A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial Ontem, quarta-feira, dia 24 de agosto O coordenador do CCZ aqui em Arapiraca, Ricardo Vieira, disse que Até o momento, ele não recebeu nenhuma portaria com essa determinação Informou também que não existe mais eutanásia, a não ser em caso de leishmaniose Relatou ainda que está havendo uma transição do CCZ para UVZ E o trabalho compartilhado com os grupos protetores de animais Eu desconheço qualquer portaria do Ministério Público Enquadrando a CCZ no processo de irregularidades Até porque assim, nós temos uma relação muito amistosa com o Ministério Público A gente sempre tem mantido as portas abertas para o diálogo, para as conversas Sempre procuramos agir de acordo com a legislação pertinente E eu desconheço qualquer portaria Até o momento, não recebi nenhuma portaria do Ministério Público Pode ser que esteja existindo alguma irregularidade Mas alguma portaria sendo editada Mas a gente não, eu mesmo desconheço Nós tivemos até o dia último, dia 14 de julho Uma audiência pública entre o Ministério Público, a OAB e a CCZ Aqui, juntamente com o pessoal da Procuradoria Da Prefeitura Municipal de Arapiraca, a PGM Onde a gente está construindo ainda um processo de ações compartilhadas Nós elaboramos uma minuta de um TAC Submetemos essa minuta, a apreciação da OAB O Ministério Público tomou conhecimento dessa minuta E deu um prazo para que a OAB se manifestasse E fizesse uma contraproposta Até este momento, nós não recebemos nenhuma contraproposta da OAB Então o que existe aí é um processo que está sendo construído Para que a gente possa humanizar as nossas ações Aqui da CCZ, né? E dar a nossa melhor contribuição possível Nos tratos ou com a causa animal aqui no município de Arapiraca E assim, nós estamos num processo de transição De CCZ para UVZ Nós estamos deixando de trabalhar o controle de zoonoses Para a partir daqui, de agora em diante Trabalhar a vigilância em zoonoses Esse processo de controle de zoonoses Se deu início nos anos 80 Ainda no governo militar E hoje já está se trabalhando uma nova maneira Um novo método, uma nova metodologia Para trabalhar com a causa animal Por exemplo, hoje não é permitido mais eutanásia Aqui na CCZ A não ser que comprovadamente Através de exames de sangue Seja detectado que aquele animal É portador de vírus da leishmaniose Então só em casos de extrema necessidade É que esse procedimento acontece aqui no CCZ Caso contrário, nós não agimos mais desta forma O nosso caninho está desativado O nosso gatinho está desativado Animais de ruas, de rua Eles estão passando por esse processo de castração Para controlar a natalidade Para fazer com que esse controle existe na cidade Mas essa coisa de que maus-tratos Eu desconheço Não existe mais nenhum afirmo e reafirmo Não existe mais maltratos com animais Praticados pela prefeitura de Arapiraca Através do CCZ Ricardo Vieira informou também Que vem sendo feito um trabalho de aproximação Com esses grupos protetores de animais Segundo ele, não é feito nenhum trabalho De captura de cães e gatos Sem que haja participação dos grupos O coordenador informou ainda Que na próxima semana Irá acontecer uma reunião Para tratar da questão Na próxima semana Nós vamos estar fazendo um convite A todas as entidades Protetoras dos animais Para participar de uma reunião Aqui no CCZ Onde a gente vai trabalhar Abrir um processo de discussão Sobre essa situação Vamos convidar também O Ministério Público A OAB Para que todos presentes Possam traçar metas Para que os animais Aqui da cidade de Arapiraca Tenham um novo olhar Um olhar humanizado A disposição do Ministério Público Sempre que for necessário Da OAB Das Associações Protetoras dos Animais Enfim De toda a sociedade arapiraquense Para discutir Qualquer processo Que envolva a causa animal Estes os esclarecimentos De Ricardo Vieira Que é o coordenador Do CCZ Aqui no município Retornando ao estúdio No Comando 91 Agora são sete horas e cinquenta e cinco minutos Vamos aos nossos comerciais Estamos aqui Em nome da morada A construção daqui a pouquinho Estrada e portas abertas Para atender você Se não puder ir pessoalmente Até a morada Liga lá no Três cinco dois um Vinte e três trinta Então três cinco dois um Vinte e oito vinte e seis Tem também o WhatsApp O WhatsApp da morada Que é o nove 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 trinta e cinco Vinte e oito vinte e seis Deixa eu lembrar você Que a morada aceita Todos os cartões Parcele até doze vezes Nos cartões E a entrega é também Por conta da morada Lá tem tudo Para a sua obra Do piso ao teto E você será Maravilhosamente Bem atendido Vai na morada Entre A morada é sua E também conosco Saúde e suporte Homecare Especialista Eu falei especialista Em atenção domiciliar Com a gente tem Sicred Sicred é onde o dinheiro Rende um mundo melhor E azul atacarejo No azul tem preço e serviço Se você tem ideia De fazer um plano Com a Unimed E de repente Espera um desconto especial Atenção você papai A oportunidade é essa E tá acabando hein Porque vai ser somente Até o final desse mês Você pode ter quinze por cento De desconto E carência zero Nos exames mais simples Como também nas consultas Portanto dê uma ligadinha Para o trinta e cinco Vinte e um noventa e quatro Zero zero Aí você vai obter Todas as informações E certamente vai fazer O seu plano Unimed Metropolitana No Agreste Cuidar de você Esse é o plano Comando noventa e um Fique ligado Nas principais notícias Do Brasil E o mundo O presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes Decidiu criar um núcleo De inteligência Com a participação De comandantes Das polícias militares Para avaliar A segurança das eleições Após reunião Com comandantes Quarta-feira O TSE Divulgou que o grupo Vai reunir Três membros Indicados pelo Conselho Nacional De comandantes Gerais E três indicados Pelo próprio tribunal Para analisar Informações Que passam pelo Porte de armas No dia das eleições A proibição De usar celular Na hora do voto E a segurança Dos mesários Moraes Moraes e os comandantes Moraes e os comandantes Discutiram sobre a possibilidade De restringir o porte de armas O treinamento E também o transporte de armas Pelos colecionadores Atiradores desportivos E caçadores No dia das eleições Os passageiros que viajavam Da França Para a Inglaterra Terça-feira Tiveram de evacuar Um trem No Eurotúnel Sob o canal Da Mancha Para depois Ficarem retidos Por horas Um trem parou De funcionar No túnel E estamos Transferindo os clientes Para um serviço De transporte De passageiros Separado através Do túnel De manutenção Para então voltar Ao terminal De Folkestone Tuitou o Eurotúnel No fim da terça-feira Horário do Reino Unido Nossas sinceras desculpas Por este Inconveniente O Eurotúnel Le Shuttle Opera trens Que transportam Veículos de passageiros E de carga Através de um túnel Entre a Inglaterra E a França Comando Noventa e um São sete horas Cinquenta e oito minutos Vamos até as ruas Vamos até a nossa Unirado Imóvel Eduardo Gadiel Chama você Fala de onde agora? Eduardo? Olha só, Roça Eu estou aqui No bairro Primavera Na escola Em frente à escola De ensino fundamental Ana Rita de Cássia Ensino público De qualidade Voltado para a cidadania É justamente essa frase Que está exposta Aqui no muro Da escola Ana Rita de Cássia Nós estivemos aqui Alguns meses Um pouquinho Lá atrás Praticamente no início Do ano Quando os professores E pais de alunos Estavam reclamando Pela situação Da estrutura física Da escola Infiltração Vazamentos Questão da energia Vários fios expostos Desencapados E naquela ocasião Que nós estivemos aqui Nós falamos A época Com a secretária Municipal de Educação Com representantes Da secretaria de Educação Municipal Para a viabilização Dessa obra E a resposta E a resposta que nós tivemos A época Era que a obra Seria realizada Está sendo realizada Mas faz tempo Que nós estivemos aqui Está sendo realizada A obra Eu procurei Aqui na obra Alguém responsável Pela obra Para falar conosco Para saber Uma previsão De entrega A escola Aos pais Dos alunos E aos alunos Não tinha ninguém Aqui de responsável Pela obra Eu conversei Com algumas pessoas Que estão trabalhando E eles me informaram Que o processo Está bem adiantado Inclusive Estão fazendo Nesse momento Reparo no piso E alguns outros Reparos Nas paredes E que depois disso Vai acontecer A pintura da escola Depois da pintura Certamente Essa escola Vai ser entregue A população Perguntei Tem uma previsão De mês Disse Olha Acredito Que lá Para o final De outubro Meados de outubro Então essa é a expectativa Que a gente fica Para que em outubro Essa escola Seja entregue E os alunos Volquem a estudar Aqui Onde eles sempre estudaram Então Dito isto Finalizo daqui De frente A escola De ensino fundamental Ana Rita de Cássia A frase Ensino público De qualidade Voltado para A cidadania E todos nós Esperamos Que a qualidade Saia Desta frase Para a prática Rosa Tá legal Bom Daqui a pouco também Eleições de outubro Renova as Quinhentas e treze Cadeiras da Câmara Servidor do TJ Suspeito de aterar em festa Tem prisão convertida Em preventiva Palmeira dos índios Homem é preso Suspeito de fazer A ameaças de morte A própria irmã ZYS 315 91.5 Megahertz Rádio NM Transmitindo com 60 mil watts de potência Arapiraca Alagoas Rádio NM Rádio NM Se liga na hora Oito e um Quer se manter bem informado? Então não deixe de acessar o portal NM1 Esporte, entretenimento e as principais notícias de Alagoas, Brasil e o mundo É só acessar NM1 ponto com ponto BR NM1 A notícia passa primeiro por aqui Cansado de internet lenta? Lento Mude pra Centro de Net e dê uma turbinada na sua conexão Chegaram os novos planos de fibra ótica ultra banda larga É muito mais velocidade pagando muito menos Agora você não tem mais desculpa pra ficar utilizando a internet do seu vizinho Acesse Centro de Net ponto com ponto BR Ou ligue 35228650 Internet fibra ótica ultra banda larga É Centro de Net Já imaginou ter acesso a diversos serviços de saúde no conforto do seu lar? Nós do Saúde e Suporte Home Care Somos especialista em atenção domiciliar E há 21 anos promovemos a saúde com qualidade e segurança Do litoral ao sertão de Alagoas Com uma moderna estrutura de equipamentos E uma equipe multidisciplinar Oferecemos serviços como Internação, realização de curativo Oxigenoterapia, entre outros Para mais informações, siga o Saúde e Suporte nas redes sociais Responsável Técnico, Dr. Ricardo Tavares CRMAL 3331 Tudo no seu lugar Fácil de encontrar Estacionar é moleza Tem preço, compra, certeza Azul, atacarejo Azul é melhor Lugar de comprar Lugar de economizar Vem pro Azul Azul, atacarejo Aqui tem composto Variedade e preço Vem pro Azul Vem economizar Vem aproveitar Azul, atacarejo Azul, atacarejo Avenida Governadora Benha Filho Arapiraca Há cinco anos O Laboratório Primos Chegou em Arapiraca Trazendo inovação Agilidade De precisão e transparência nos resultados de seus exames laboratoriais Visite-nos Na Rua São Francisco 68 No Centro de Arapiraca Ou solicite coleta domiciliar pelo telefone 35393860 Ou pelo WhatsApp 99822 0160 Funcionamos de segunda a sexta das 6 horas às 18 horas E aos sábados das 6 ao meio-dia Primos Laboratório A nossa família é sua também A Escola Alternativa Referência de Ensino em Arapiraca Oferece aos alunos O ambiente preparado Para lhes receber Desde a educação infantil Ao ensino médio Com um sistema que garante educação de excelência Temos a certeza De que nossos alunos chegam sempre muito longe Atingindo seus objetivos Estrutura incrível Que conta com salas climatizadas Biblioteca Auditório E campo gramado Atividades extracurriculares Que somam com o processo educativo como um todo Qualidade de ensino Estrutura E uma equipe de excelência Você encontra na Escola Alternativa Abasteça o seu veículo No Posto São Gabriel E concorra A um ano de combustível Você ganha um cupom Preenche e concorre A um ano de combustível Inteiramente grátis Posto São Gabriel Com loja de conveniência E um combustível Com uma qualidade Ipiranga Rua Samaritana Santa de Virgens Próximo Ao Arapiraca Garden Shopping Posto São Gabriel Preço baixo E o melhor atendimento É aqui O brasileiro é apaixonado por carro Por moto também E sempre que você realizar esse sonho Conte com a gente Para resolver toda a parte burocrática Queremos que você apenas curta A sua nova conquista E deixe o resto com a gente Maicon Despachante O nosso esforço Concentra-se na busca Da sua total satisfação Telefone 988-36-0671 No Arapiraca Garden Shopping Alamedas Empreendimentos Idealizadora do Residencial Sierra Traz pra você Dois empreendimentos perfeitos Para quem quer morar Ou investir Porto Sol Residência Um residencial com apartamentos Quarto e sala Ou dois quartos E sementeira Residência Com lotes a partir de 170 metros quadrados Empreendimentos completos Localizados próximo ao FAO Que é uma região vetor de crescimento Entre em contato agora Através do WhatsApp 82-3539-0178 Alamedas Empreendimentos Tradição que reflete Em bons investimentos Super Super Manhã É diversão garantida Aqui na NL Fofocas Música Promoções E muito mais De segunda a sexta Às nove da manhã Super Manhã Oferecimento morada Entre A morada é sua 3521-1523 E se crede Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Sua manhã Com mais informação Comando Noventa e um Oito e seis Continuamos com o nosso Comando noventa e um Ainda temos aproximadamente Uma hora de muitas informações E você pode continuar Interagindo conosco Você já conhece o canal Ah, você está ouvindo Pela primeira vez O nosso programa Tudo bem? O nosso canal é o 996398389 Você pode mandar o seu recado Pode ser através De vídeo Mensagem Enfim Da forma que você Acha melhor Pode mandar Nós mandamos Pro ar Vamos falar agora Das eleições de outubro Que renova as 513 cadeiras da Câmara Vamos acompanhar Direto da Rádio Câmara Com Silvério Rios O Brasil está prestes A viver Um dos mais importantes Eventos cívicos De uma nação democrática No dia dois de outubro Os brasileiros Vão às urnas Para as eleições gerais Que são realizadas A cada quatro anos Além de votar Para presidente Da república Também é hora De o cidadão Escolher seu representante Na Câmara Federal São 513 vagas Divididas por estados E pelo Distrito Federal Entre 8 e 70 deputados De acordo com a proporção Da população Que o ente federado Tem em relação Ao total De todo o país Além disso O sistema proporcional Previsto na lei brasileira Em vigor Determina que o voto Dado para os candidatos Conte também Para os partidos A lógica É de que cada partido Eleja determinado Número de deputados Proporcional ao total De votos recebidos Por todos os seus candidatos Por isso Existe o quociente Eleitoral Em cada estado Assim Se um estado Tem 10 vagas Na Câmara E o total De votos válidos Foi de 100 mil Significa que Cada cadeira De deputado Desse estado Precisa de 10 mil Votos válidos Para ser ocupada Esses 10 mil Votos representam O quociente Eleitoral do estado O número de votos Do partido Dividido pelo quociente Indica quantas vagas Cada partido Tem direito Dessa forma Se receber 30 mil votos Esse partido Hipotético Teria direito A três cadeiras De deputados O consultor Legislativo Da Câmara Roberto Martins Explica que Embora possa parecer Injusto Por permitir Que candidatos Com menos votos Possam se eleger Em detrimento De outros Com mais votos O sistema Proporcional Permite que Toda a diversidade Social do Brasil Possa estar Representada No parlamento A regra De quem tem Mais votos Deve ganhar É a regra Do sistema Majoritário É assim que funciona Para prefeitos Governadores Presidentes da república E senadores Quem tem mais votos Leva Já o sistema Proporcional Não O sistema Proporcional Ele procura Fazer representar Na Câmara Dos Deputados Todo o mosaico Social Então uma corrente Minoritária Ela também Tem direito A ocupar Um determinado Número de assentos Na Câmara Dos Deputados Mesmo sendo Uma minoria As regras Do sistema Proporcional Asegura Essa representação Não é difícil Ver que Como somos Um país Plural Com muitas Correntes De pensamento O sistema Proporcional Asegura A representação De cada uma Dessas correntes A importância Do voto De cada cidadão Está no fato De que Como representantes Do povo Os deputados Têm duas Atribuições Principais Que são Criar as leis Do país E fiscalizar Os atos Do poder executivo Assim, todos os assuntos Que podem influir Na vida do cidadão Passam pelo Congresso Nacional Além de propor Novas leis E sugerir alteração Ou revogação Das já existentes Os parlamentares Deputados E senadores São responsáveis Por discutir E votar O orçamento Da União E também Por fiscalizar A aplicação Dos recursos públicos Ou seja São os parlamentares Que até certo ponto Determinam Onde e como Vai ser gasto O dinheiro Arrecadado Com imposto Pago pela população De Brasília Silvério Rios Oito horas Em nove minutos Segue aqui O comando Noventa e um O servidor Do Tribunal De Justiça Preso na madrugada Desta quarta-feira Dessa quarta-feira No caso ontem Dia vinte e quatro Acusado De efetuar Disparo Em via pública Durante a festa De emancipação política De Santa Luzia do Norte Na região metropolitana De Maceió Teve a prisão Convertida em preventiva Pela justiça Lagoana O homem De cinquenta e um anos Que é segurança De um juiz Já responde a ação penal Por homicídio qualificado Crime ocorrido Em dois mil e dezesseis A polícia chegou Ao acusado Após denúncia De populares Que afirmaram Que o suspeito Além de efetuar Disparo Havia ameaçado Pessoas Na festa Ao ser abordado O acusado Confirmou Ter atirado Para o alto E se identificou Como servidor Do tribunal de justiça De Alagoas A informação De que o servidor Havia sido liberado Após pagar a fiança Chegou a ser confirmada No meio da tarde Pela delegada Responsável Foi pelo caso Mas após realização De audiência De custódia E requerimento Do Ministério Público A justiça Entendeu Que o homem Deveria permanecer Recluso Para a garantia Da ordem Pública Um homem Foi preso Suspeito De fazer ameaça De morte A própria irmã Ontem Palmeiro dos Vintos Conforme consta No relatório Do Centro Integrado De Operações De Segurança Pública A vítima De quarenta e dois anos Relatou à polícia Que o seu irmão Havia quebrado os móveis Da sua casa Bem como teria ameaçado Matá-la com uma faca A motivação Para a agressão Não foi informada A guarnição Conseguiu visualizar O indivíduo Com a faca em mãos Solicitando então Que ele largasse a arma E saísse do interior Da casa O que foi atendido Pelo mesmo Em meio à situação O suspeito Foi conduzido A central de flagrantes Da cidade Para a realização Dos procedimentos cabíveis Oito horas Doze minutos IPI É reduzido Em trinta e cinco por cento Para a maioria Das mercadorias Produzidas Do Brasil Vitor Ribeiro Traz a reportagem O IPI Imposto sobre Produtos industrializados Foi reduzido Em trinta e cinco por cento Para a maioria Das mercadorias Fabricadas No Brasil Mas poupou Aquelas produzidas Na Zona Franca De Manaus De acordo Com o secretário Executivo Do Ministério Da Economia Marcelo Guaranis A medida Atende ao pedido De empresários Da Zona Franca Que tinham recorrido A justiça O decreto Já tem mais De uma versão Está na quarta Versão dele Justamente por conta Das decisões Que tem vindo Do Supremo Com os interesses Da Zona Franca De Manaus Temos tentado Fazer medidas Para aproximar O interesse Que a Zona Franca Tem e tem contestado Do Supremo Junto A nossa decisão De beneficiar Toda a economia Com a redução Dos impostos A equipe econômica Espera que a mudança Nas regras Do IPI Tenha reflexos Positivos No produto interno Bruto do Brasil E na competitividade Da indústria A lei federal Que regula A Zona Franca De Manaus Define quais produtos São considerados Industrializados São aqueles Que resultam De operações De transformação Beneficiamento Montagem E recondicionamento Não é necessário Que eles sejam Totalmente fabricados No país Mas precisam Ter passado Por alguma alteração Em território nacional O secretário especial De produtividade E competitividade Alexandre Iwata Destacou os setores Afetados pela mudança No total Nós teremos 170 produtos Cujas alíquotas Serem reestabelecidas Ou ficam No patamar Original Desde as primeiras Reduções Em fevereiro Deste ano E só comentando Aqui Que dentro Esses produtos Esses 170 Produtos Está incluído O xarope De concentrado De refrigerante Que também É um produto Relevante Na produção Da Zona Franca De Manaus Também estão Na lista Dos produtos Que não terão IPI reduzido Outros itens Tipicamente produzidos Na Zona Franca De Manaus Como isqueiro Carregador de bateria Lâmina de barbear Caixa registradora Relógio de pulso Caneta esferográfica E máquina De lavar louça Por outro lado A secretária De desenvolvimento Da indústria Comércio E serviços Glenda Lustosa Destacou Algumas das mercadorias Que terão redução De 35% No IPI Que vão sofrer A redução Do IPI A gente pode citar Geladeiras Fugões de cozinha Produtos de limpeza Alguns insumos Metalúrgicos Como aço Cobre alumínio Móveis Chocolate Sorvete Cervejas Vinhos Artefatos de borracha Pneus Para automóveis Máquinas Agrícolas Para citar Os principais O IPI É um imposto Federal Que pode ser usado Para aquecer Um setor econômico Por meio de isenção Ou da redução De alíquotas O decreto Com a mudança Foi publicado Nesta quarta-feira Em edição extra Do Diário Oficial da União E já está em vigor Da Rádio Nacional Oito horas e quatorze minutos Informação que vem Direto da redação Do portal NN1 Olha Informação de última hora Para você Que se liga aqui No comando noventa e um A Polícia Federal Deflagrou Nesta quinta-feira Ou seja Hoje A operação Palude dois Como forma De aprofundar A coleta de provas Sobre a atuação De possível Organização criminosa Especializada No desvio De recursos públicos Os mandatos judiciais Estão sendo cumpridos Em Alagoas Nos seguintes locais Na capital Alagoana Maceió Barra de São Miguel E Marechal Deodoro E mais quatro estados O trabalho investigativo Teve início No ano de dois mil e vinte Com a finalidade De apurar Supostos Desvios De recursos Destinados Ao enfrentamento Da covid-dezenove No município De Pacatuba Lá no estado De Sergipe As investigações Realizadas Pela Polícia Federal Ratificaram As suspeitas Da controladoria Geral da União A CGU Quanto a ocorrência De irregularidades Na contratação E execução Dos serviços E ainda Na destinação Dos recursos Ao município No montante De um milhão Setenta e um mil Duzentos e vinte e um Reais e noventa centavos A ação policial Contou com a participação De duzentos Policiais federais E oito auditores Da CGU Os envolvidos Responderão Pela prática De crimes De corrupção passiva Corrupção ativa Peculato Dispensa indevida De licitação Fraude A licitação Organização criminosa E também Lavagem De dinheiro A cidade De Pacatuba Também é conhecida Como o Pantanal Sergipano Adivindo daí A referência Ao nome Palude Que significa Pântano Pantanal Alagado Lodaçal Mais informações Sobre essa operação Da Polícia Federal E também Da CGU Você pode acompanhar Em detalhes No portal NN1 Ponto com Ponto BR A mulher negra Que ficou ferida Depois que o policial Militar A imobilizou E pesou Em seu pescoço Durante a abordagem Em Parelheiros Na Zona Sul De São Paulo Em 2020 Afirmou Que se sentiu Injustiçada Após saber Que o PM Foi absolvido A decisão De absolver O policial Foi tomada Na terça-feira Por um conselho De sentença Formada por um juiz Civil E quatro oficiais Da PM O soldado João Paulo Servato Que foi filmado Pisando no pescoço Da mulher Tinha sido denunciado Pelo Ministério Público Por quatro crimes Lesão corporal Abuso de autoridade Falsidade ideológica E inobservância De regulamento O cabo Ricardo O governo de Moraes Lopes Parceiro do soldado Servato No dia da ocorrência Também foi julgado E absolvido Contra ele A denúncia Se deu com base Em dois crimes Falsidade ideológica E inobservância De regulamento Agora são oito horas Dezoito minutos Repetindo Oito e dezoito Semana Nacional Da Pessoa com Deficiência Intelectual Nós vamos acompanhar Mais uma reportagem Do Cláudio Barbosa Ele fala da Pestaloz Que realiza um trabalho Importante em Arapiraca Vamos lá É o Cardeal no caso Antes Vamos chamar o Cardeal Que já está no ponto Ah bom Bom Então vamos lá Cardeal é com você Ok Roça Ok Gilberto Estou aqui em frente A Central de Polícia Civil Aqui da cidade De Arapiraca Nas últimas Vinte e quatro horas Fora os boletins De ocorrências Que estão sendo Confeccionados Nesse instante Exatamente aqui Nessa sala Onde nós estamos Em frente Os boletins Estão sendo confeccionados Aí dentro Da seta polícia E algumas pessoas Que chegaram a pouco Aí justamente Para fazer um boletim De ocorrência Alguns procedimentos Enfim Mas nas últimas Vinte e quatro horas Três casos Foram registrados Dois de roubos E uma tentativa De homicídio Acompanhe o meu Raciocínio Os dois de roubos Um no bairro Santa Edivigens Próximo ao shopping Uma senhora Estava Andando Em uma determinada Rua ali do bairro Santa Edivigens Quando dois meliantes Tem uma motocicleta CG 150 De cor vermelha Trajando calça E camisa básica Os dois Com camisa básica Um inclusive Com camisa branca Abordaram a mulher Não mostraram Nenhum tipo de arma Só disseram Que era um assalto E aí levaram Além da bolsa Um celular Um celular Um celular Desses mais modernos Que a gente tem aí Um iPhone iPhone 6 Plus 6S Plus Exatamente essa marca Do iPhone Que foi levado Foi feito um procedimento Uma amiga Dessa mulher Que foi assaltada Entrou em contato Com o Copom Acionou a polícia A polícia Foi acionada E o que é que acontece Fizeram rondas Na região Mas não conseguiram Localizar Os dois meliantes Minutos depois Horas depois Melhor falando Outro assalto A pessoa Baixa Grande Bairro Baixa Grande Também Dois meliantes Trazando praticamente As mesmas roupas Em uma moto CG vermelha Praticaram mais um assalto Samsung Bolsas Carteiras Levaram também Dessas pessoas Lá na Baixa Grande Ou seja Lá no Baixa Grande Melhor falando No bairro Baixa Grande Levaram também Ou seja Dois meliantes Em uma moto CG 150 vermelha A polícia Trabalha com a possibilidade De ser os mesmos Meliantes Nos dois assaltos Como também Poderá ser Os mesmos meliantes Da última semana Que nós trouxemos O registro aqui Lá próximo A ABB Que a mulher Além de ser assaltada Ainda foi espancada Por dois homens Em uma moto vermelha Então a polícia Já começou a investigar Nesse sentido Para tentar colocar As mãos Nesses dois meliantes Que estão aterrorizando A população De Arapiraca E um terceiro caso Aconteceu em Giraldo Punciano O CISP De Giraldo Punciano Foi acionado Os agentes Que trabalham No CISP Uma tentativa De homicídio Um casal Estava em casa Com as portas Fechadas Eis que Chegam Um grupo Três, quatro pessoas Na porta Batendo Polícia, polícia, polícia E aí Quando abriram a porta Já foram deflagrando Tiros contra esse casal Que estavam dentro De casa A mulher não foi atingida Mas o homem Foi atingido Na perna E levado Para o hospital De emergência Do Agreste Não corre Risco de morte Mas sofreram Tentativa de homicídio E a polícia Também já está Investigando esse caso Esses foram os casos Aqui da central De polícia Civil Na cidade De Arapiraca Um abraço Ao Paulo Rapaz Agente policial civil Família nossa Primo nosso Tá de serviço Aqui hoje Inclusive Na central de polícia Civil Aqui na cidade De Arapiraca Trazendo De repente Pode ser alguém Chegou com a sirena Ligada Né Acionando os demais Agentes lá dentro Bom Vamos apurar Se for um fato Nós iremos voltar Aqui no comando Noventa e um Informando Rocha E você se assustou Com a sirena Viu São oito e vinte e três Vamos falar agora sim Com o Cláudio Barbosa Ele traz detalhes Sobre a semana nacional Da pessoa com deficiência Intelectual A gente sabe Que a Pestaloz É um trabalho importante Nessa área Não só nessa área É o Cláudio que fala disso Amigos do Comando Noventa e um Você que nos acompanha Diariamente Através da NN Noventa e um Ponto cinco FM E também através Do nosso canal No Youtube Nós vamos falar agora Sobre a semana Nacional Da pessoa com deficiência Intelectual E múltipla E nós vamos conversar Com a terapeuta Ocupacional A Laís Lira E também com a assistente Social Maria Ferro Vamos tratar Dessa problemática E claro Tem uma instituição Que ela faz um trabalho Excepcional Estou me referindo A sociedade Pestalozzi E é exatamente aqui Que nós estamos Nesse momento Ao lado do André Carlos Eu começo esse diálogo Com a terapeuta Ocupacional A Laís Lira Laís inicialmente Bom dia Ontem foi o dia Nacional Mas é uma semana Por inteiro De muitos eventos De discussões E eu vou começar Exatamente Fazendo uma pergunta Dentro da tua área Como a importância Da terapeuta Ocupacional Da terapia Ocupacional Para essas pessoas Para crianças E adolescentes Que tenham Essas deficiências Ou seja Seja ela intelectual Ou múltipla Bom dia Bom dia Bom dia a todos Nós estamos aí Nessa semana De comemoração A semana nacional Da pessoa com deficiência Intelectual e múltipla A Pestalozzi Escolheu a data 24 de agosto Para comemorar Essa semana A gente está trazendo Aconteceram alguns eventos Ontem Algumas ações Ontem Que a gente vai detalhar Para você aqui Ao longo da entrevista Mas o meu papel Enquanto terapeuta Ocupacional É facilitar A autonomia E a independência Desses usuários Sejam crianças Adolescentes Da vida adulta Para que eles sejam O mais próximo possível Alcancem O mais próximo possível Da sua autonomia E da sua independência Na sua rotina Na inserção Desse usuário No mercado de trabalho Então o meu papel Enquanto terapeuta Ocupacional É esse É facilitar esse caminho E estimular As habilidades Que ele precisa Para ter uma vida Um pouco mais independente Eu observei Quando cheguei aqui Na sua serata Pestalozzi Muitas crianças Acompanhadas dos pais Das mães São os mais variados Eu não vou citar problemas Eu vou citar deficiências Que tem que ser tratadas E trabalhadas Mas quais os principais desafios Que vocês encontram Aqui no dia a dia Os nossos desafios Encontram-se Diversos Né Então Desde as habilidades Específicas de cada criança Porque Nós atendemos E acompanhamos De acordo com a capacidade Potencial E habilidade de cada criança Porque tem que orientar Os pais também Exatamente Então é um conjunto De fatores Né Os desafios É a inclusão Da escola Nesse processo De intervenção A clínica E a família Junto desse caminho Para tornar esse usuário Independente Né E dentro da sociedade Ele conviver Da maneira mais autônoma Possível Porque as vezes O maior desafio É a sociedade Aceitar A escola aceitar Que essa integração Talvez seja a maior barreira Então Isso Inclusive as barreiras Faz parte do tema Da semana Nacional Dessa De comemoração Né A essa pessoa Com deficiência intelectual E múltipla Então fala aí Dos temas que foram debatidos Isso Ontem nós tivemos aqui Pela manhã Uma palestra pela manhã Com três convidados Uma advogada Falando sobre A questão do cadastro único Dos direitos Da pessoa Com deficiência intelectual E esse caminho Junto com Previdência NSS Como se dava isso Esclarecendo os pais Sobre isso Tivemos também Um relato De um fisioterapeuta Nosso Que tem paralisia cerebral E o tema dele Foi falando sobre O mercado do trabalho A inserção De um fisioterapeuta Com paralisia cerebral No mercado de trabalho Ele é nosso funcionário Aqui na instituição Preste seu serviço E também uma educadora Falando sobre Esse processo De educação Dentro dessa temática Da pessoa Com deficiência intelectual Vamos conversar também Com o assistente social Aqui a Maria Ferro Maria inicialmente Bom dia A nossa pergunta A você inicial É o seguinte Quantas pessoas São atendidas Aqui em média Aí eu estou colocando No geral Crianças Adolescentes Enfim O atendimento Que é feito Aqui na Pesta Lose Bom dia Bom dia a todos Então aqui na Pesta Lose De Arapiraca Nós atendemos Cerca de 650 usuários Em média 400 em atendimento De reabilitação Tanto na área física Como intelectual E mais ou menos 250 em atendimento médico Que é aquele atendimento Eventual Que eles vêm aqui Para a instituição Para desenvolver Algum tipo de atividade Fazer consulta médica Passar por algum tipo De consulta Para ajuste de medicação Então ele Mesmo tendo alta Das terapias Ele permanece Em atendimento Em acompanhamento Aqui com a gente Então cerca de Pelo menos 650 Em atendimento De reabilitação E atendimento médico Mas também temos Outros serviços Como a oficina Ortopédica Que atende A Arapiraca E a toda a macro Região 2 Através da dispensação De equipamentos Como cadeira de rodas Cadeira de banho Andadores Muleta Bengala Então a gente tem Uma quantidade Grande de atendimentos Mensais E de usuários Atendidos Inclusive recentemente Eu fiz uma matéria Sobre isso Uma parceria Pestalozzi E hospital de emergência Do Agreste Para dispensar Inclusive Esses equipamentos Que são tão importantes Isso É isso mesmo A Pestalozzi Desde 2013 Que tem um projeto Encurtando distância É um projeto Que capacita profissionais Do Agreste Sertão Aqui de Alagoas E esses profissionais Eles retornam Em seus municípios Lá eles fazem A medida De cadeira de rodas De banho E ano passado Também a gente iniciou Com essa central De OPM Que é mais um projeto Da oficina ortopédica Que é esse projeto Que você notificou Informou Junto com O hospital de emergência Então a Pestalozzi Junto com o hospital De emergência Presta esse tipo De dispensação De equipamentos Que é a entrega De equipamentos Para usuários Que estão com necessidade Imediata Quais os aparelhos Ortopédicos Mais solicitados Aqui junto A Pestalozzi Além das cadeiras De rodas e banho Nós temos também As órteses E próteses Né? Órteses fixas Órteses articuladas Palmilha Calçado anatômico Bota Ortopédica Né? É Próteses Também iniciamos Esse ano Com a dispensação De próteses Também Então é uma gama De equipamentos Dispensados Para essa população Obrigado Maria Para a gente fechar Na entrevista Eu gostaria de saber Aqui Da Laís E só o seguinte Esse relacionamento Pai e filho Ou pais e filhos Que tem alguma deficiência O que vocês precisam Mais trabalhar Nesse relacionamento Que é muito interno Que é muito família Qual a principal Recomendação Da terapeuta A principal Recomendação É que a gente Estreite Esse vínculo Né? Então a gente Não adianta Né? A clínica Sozinha Os terapeutas Aqui sozinhos Realizarem um trabalho Porque esse trabalho Não é feito sozinho Ele é feito em conjunto Com muita gente E os pais São os principais Junto com a criança Protagonistas Desse cenário Então a gente Precisa deles Nesse caminho De entendimento Do que a gente Faz aqui E precisa deles Para dar continuidade Em casa também Porque esses estímulos Vão se estender E a criança Vai conseguir generalizar Aquilo que a gente Está estimulando aqui Tá certo E para a gente Algum complemento? Isso Eu queria complementar Lembrando que a gente Está com uma equipe Em Brasília Participando do Fórum Nacional Dos autodefensores Então é um evento Que está acontecendo Com o movimento Pestaloziano De todo o Brasil Um evento nacional Então nós temos Representantes de Alagoas E daqui da Pestalozio De Arapiraca Lá em Brasília Durante toda essa semana Eles estão participando Também desse momento Ontem à tarde Tivemos uma live Pelo Youtube Inclusive vai estar disponível Também para quem quiser acessar E essa live Ela tratou Da semana nacional Também da pessoa Com deficiência Com deficiência Múltipla E intelectual Ok Então as informações Os detalhes E agora é claro Após essa matéria Aqui na Pestalozio A gente retorna Aqui com a imagem Do André Carlos A gente retorna Para o estúdio Do Comando 91 Ok 8 horas e 31 minutos Parabéns Claudio Pela matéria É um trabalho importantíssimo Faz a Pestalozio Como foi dito aí Cerca de 650 pessoas Sendo atendidas Parabéns para todos Que fazem a Pestalozio Senado pode votar mudança No trabalho intermitente Para garantir direitos Dos empregados É o que vamos acompanhar Agora com Roberto Fragoso A reforma trabalhista De 2017 Deixou lacunas e dúvidas Quanto à aplicação prática Do trabalho intermitente Entre os maiores problemas Estão o recebimento Do pagamento Somente após o período Trabalhado Mesmo que seja Superior a um mês A dificuldade de agendar Férias quando há mais De um empregador E o acúmulo De jornadas exaustivas Em um mesmo período O senador Jorge Cajuru Do Podemos de Goiás Propôs que o empregado Não possa prestar serviços Em um mesmo dia Para mais de um contratante Que a cada mês de trabalho Ele receba o salário E os adicionais legais Além de hora extra 50% maior No caso da jornada Ultrapassar 8 horas por dia Ou 44 por semana O profissional Terá pelo menos 15 dias de férias pagas Garantidos em todos Os locais de trabalho Desde que avise A todos os patrões Com pelo menos 30 dias de antecedência Para Cajuru É preciso deixar claro Que intermitente É a jornada de trabalho E não o contrato E que os direitos Não podem ser cortados Devido ao regime De alternância Entre períodos De prestação de serviços E fora de atividade Cresce ritmo acelerado A flexibilização Das relações laborais É aí que está O maior desafio Como criar mecanismos De proteção Para este novo trabalhador Que inapelavelmente Vai ter de buscar A própria proteção Ele será capaz Sozinho De adquirir Previdência privada Seguro social Seguro de saúde O projeto reafirma Ainda o direito Ao décimo terceiro Seguro de desemprego Aviso prévio FGTS E licenças maternidade E paternidade A convocação para o trabalho Deve ser feita Com 3 dias de antecedência Por algum meio de comunicação Com confirmação De recebimento O empregado Terá um dia útil Para aceitar Ou recusar o serviço Ou comunicar ao empregador Caso já tenha Jornada marcada Com outro contratante Comando 91 8 horas e 33 minutos Vamos aqui falar Da morada A construção Já está de portas abertas Para atender você Rua Pedro Corrêa No centro Rua 30 de outubro Também no centro Aqui da cidade Arapiraque Na rua Brasília No bairro Brasília Tem também a morada A construção Lá tem tudo Para a sua obra E parcelem até 12 vezes Nos cartões Entre que a morada É sua E também conosco Saúde e suporte Homecare Especialista em atenção Domiciliar No comando No comando Se crede Onde o dinheiro Rende um mundo melhor E azul atacarejo Aqui tem preço e serviço E o NIMED Metropolitano Abreste Cuidar de você Esse é o plano Comando noventa e um Fique ligado Nas principais notícias Do Brasil E o mundo Aliados de Ciro Gomes O candidato A presidência da república Pelo PDT Tem sugerido mudanças Na linguagem usada Pelo ex-governador Do Ceará A avaliação geral É de que Ciro Foi bem na entrevista Dada ao Jornal Nacional Exibida terça-feira Mas parlamentares E integrantes Da executiva Do partido Defende E que Ciro Simplifique A forma de falar Segundo interlocutores Para alcançar A população mais pobre O PDT Tem de dar Mais exemplos Do que fará Caso seja eleito Eles avaliam Que Ciro Gomes Perdeu a oportunidade De massificar Por exemplo A proposta Batizada Pela campanha De lei Antiganância O plano É criar a legislação Para facilitar Que as pessoas Paguem as dívidas O embaixador Da Ucrânia No Vaticano Criticou Quarta-feira O Papa Francisco Por se referir A Dária Dugina Filha de um Proeminente Ultranacionalista Russo Morto Por um carro-bomba Perto de Moscou Como vítima Inocente Da guerra É altamente Incomum Que embaixadores No Vaticano Critiquem o Papa Publicamente Inocentes Pagam pela guerra Disse Francisco Mais cedo Em sua audiência Geral De quarta-feira Em uma frase Na qual Se referia A aquela Pobre garota Jogada no ar Por uma bomba Sob o banco De um carro Em Moscou Comando Comando noventa e um Daqui a pouco na sequência do programa Receita abre consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda dois mil e vinte e dois. E já já tem o nosso quadro oportunidade de emprego. A gente traz um resumo das vagas disponíveis lá no Cine. Fique ligado. Propaganda eleitoral na TV e no rádio começa amanhã. Noventa e um comando noventa e um comando noventa e um. Rádio NN se liga na hora. Oito e trinta e seis. Vem aí a melhor cobertura das eleições dois mil e vinte e dois. Aqui na Rádio NN. Oferecimento Primos Laboratório. A nossa família é sua também. Escola Alternativa. Educando com excelência há vinte e oito anos. Matias Design. A sua loja de móveis em alto padrão de Arapiraca. Com Alamedas Empreendimento, o seu investimento é seguro. Uma forma de proteger seu capital contra qualquer crise. Centurinete. Sua conexão com o mundo. 3522-8650. Maicon Despachante. O nosso esforço concentra-se na busca da sua total satisfação. 988-360-671 no Arapiraca Garden Shopping. E Posto São Gabriel. Abasteça no Posto São Gabriel e concorra a um ano de combustível grátis. Rua Samaritana, próximo ao shopping. Um pai especial merece um plano especial. Mês dos Pais Unimed. Um mês inteiro de planos com carência zero em consultas e exames simples. E tem mais. Desconto exclusivo de 15% no plano personal. Um plano especial feito pra cuidar do seu paizão, como nenhum outro. Ligue e aproveite. 3521-9400. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. Chegou o Atacadão trazendo o que ele tem de melhor. Muitas ofertas para alavancar o seu negócio. As melhores marcas e os menores preços para você abastecer o seu comércio ou a sua casa. Só o maior atacadista do Brasil para sempre oferecer a maior variedade que você já viu. E é barato mesmo. Porque tem parceiro e tem parceirão. E o Atacadão é parceirão de verdade. Venha e aproveite, porque aqui tem parceria mesmo. Atacadão. Seu parceirão. A Lamedas Empreendimentos, idealizadora do Residencial Sierra, traz pra você dois empreendimentos perfeitos para quem quer morar ou investir. Porto Sol Residência. Um residencial com apartamentos, quarto e sala, ou dois quartos e sementeira residência, com lotes a partir de 170 metros quadrados. Empreendimentos completos, localizados próximo ao FAO, que é uma região vetor de crescimento. Entre em contato agora através do WhatsApp, oitenta e dois, três cinco, três nove, zero um, sete oito. Alamedas Empreendimentos, tradição que reflete em bons investimentos. Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio. De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na NN. Saúde em Foco. Paribet, 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 Paribet Paribet, Paribet, Paribet O site de aposta mais bombado da internet Pode confiar, viu? O site de aposta mais bombado da internet. Cansado de internet lenta, lendo. Mude pra Centro e Net, dê uma turba e nada na sua conexão. Chegaram os novos planos de fibra ótica ultra banda larga. É muito mais velocidade, pagando muito menos. Agora você não tem mais desculpa pra ficar utilizando a internet do seu vizinho. Acesse centroinete.com.br ou ligue 35228650. Internet fibra ótica ultra banda larga é Centro e Net. Então, vem pra morada. Festival de pisos e revestimentos Morada. Piso Ariely 54x54, tipo A, Aruana Beige, apenas 23,50. Revestimento Pointer 30x60, tipo A, só 19,90. É revestimento Pointer 30x60, tipo A, por apenas 19,90. Pesquise, compare. E vem pro festival de pisos e revestimentos da Morada Construção. Visite-nos. Entre. A morada é sua. No queridinho da cidade tem tudo, tudo, tudo. A nova loja como a gente sempre quis. Tem farmácia, restaurantes, ótica, academia, salão de beleza, lazer, alegria. Com quantidade ou com estacionamento, mais conforto e qualidade. Viva mais o seu momento. No queridinho da cidade tem tudo, tudo, tudo. A nova loja como a gente sempre quis. Supermercado São Luís. Porque a vida pede mais que um supermercado. Sua manhã, com mais informação, com noventa e um. Vamos de frente, agora são oito horas e quarenta e um minutos. Vamos convocar mais uma vez Leandro Martins aqui no programa. Receita abre consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física dois mil e vinte e dois. Vamos lá, vamos aqui a reportagem do Leandro. A Receita Federal abriu nesta quarta-feira, dia vinte e quatro, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física dois mil e vinte e dois. Os dados estão disponíveis desde as dez horas da manhã. Serão contemplados mais de quatro milhões quatrocentos e sessenta mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários. Somado, o valor total do crédito que será depositado é de seis bilhões de reais. Esse lote contempla também restituições residuais de anos anteriores. O crédito bancário vai ser feito no dia trinta e um de agosto. Para saber se a restituição está disponível, primeiro o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. O endereço é www.gov.br barra Receita Federal. Lá dentro é só clicar em Restituição do Imposto de Renda e, em seguida, em Iniciar. Aí é só informar o CPF. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores, de forma simples e rápida, pelo portal do banco, também na internet. Oito horas, quarenta e dois minutos, era de falar sobre emprego, né? Vamos aqui ao nosso quadro oportunidade de emprego. A gente traz aqui um resumo das vagas disponíveis na Casa Integrada do Trabalho, que é o Cine. Fica na Rua São Francisco, o centro aqui da cidade de Arapiraca, número mil duzentos e trinta e quatro. Olha, tem vaga de vendedor interno, duas vagas para mulheres, hein, gente? Vendedor interno, tem que ter ensino médio completo, não exige experiência, são duas vagas para vendedor interno. Motorista de caminhão, tem uma vaga, vaga masculina, tem que ter ensino médio completo, experiência de seis meses, comprovada em carteira, para você habilitar-se essa vaga de motorista de caminhão. Atendente de lanchonete tem também uma vaga para ambos em sexos. Cozinheiro, tem uma vaga também para ambos em sexos. Chapeiro, uma vaga, vaga masculina. Saladeiro, tem uma vaga para ambos em sexos. Churrasqueiro, tem uma vaga, vaga masculina. Pizzaiolo, tem uma vaga também. Ensino fundamental incompleto, inclusive. Experiência de seis meses, não precisa ser comprovada em carteira, essa vaga para pizzaiolo. A experiência não precisa ser comprovada. É uma vaga para homem, conferente de carga e descarga, tem uma vaga, vaga masculina. Atendente de consultório tem também uma vaga para mulher, essa vaga de atendente de consultório. Ajudante de carga e descarga tem seis vagas, tem ensino fundamental completo, experiência de humano comprovada em carteira. E são seis vagas masculinas, tá? Telefonista tem também uma vaga, vaga feminina. Assogueiro, assogueiro tem uma vaga, vaga masculina. Tem também uma vaga para auxiliar administrativo para ambos em sexos, operador de CRM. Tem também vaga, aliás, são duas vagas, né? Para operador de CRM, ambos em sexos. Promotor de vendas, o vendedor pra cista, no caso, duas vagas, vagas masculinas. Fiscal de prevenção de perdas, tem uma vaga, vaga masculina. E também tem vaga para padeiro, uma vaga para ambos em sexos. Encarregado de frios, uma vaga também para ambos em sexos. Você lá no sino vai encontrar também disponível vaga para instrutor na área da saúde. É uma vaga para ambos em sexos também. Tem ensino superior, está cursando na área da saúde, ensino superior, tá? E também para comprador. Comprador tem uma vaga para ambos em sexos. São algumas das vagas que você encontra lá na Casa Integrada do Trabalho. O atendimento começa às oito horas da manhã, portanto, já começou. Já que são oito horas e quarenta e seis minutos, vai até às duas da tarde. Isso sempre de segunda a sexta-feira. Como hoje é quinta, então, o atendimento está acontecendo lá no SINE. Está desempregado? Está querendo voltar ao mercado de trabalho? Dá uma passada lá no SINE, não custa nada. Você vai verificar as vagas, vai que, de repente, a Andressa se encaixa com o seu perfil profissional e você volta a trabalhar, conseguir a sua renda, tá bom? Boa sorte para quem está procurando emprego. E a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV para os candidatos nas eleições deste ano começa amanhã. O primeiro dia terá candidatos a governador, deputado estadual ou distrital e senador. Já no sábado, será a vez dos candidatos a presidente da República e a deputado federal. No primeiro turno, os conteúdos serão veiculados até o dia vinte e nove de setembro. Para as disputas que forem ao segundo turno, a transmissão da propaganda ocorrerá entre os dias sete e vinte e oito de outubro. A distribuição de tempo, ao qual cada candidato e partido tem direito, leva em consideração o tamanho das bancadas eleitas pelas siglas na Câmara dos Deputados em dois mil e dezoito. Na corrida ao Planalto, a atribuição é do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Nos demais cargos em disputa, governador, senador, deputados federal, estadual e distrital, a divisão é informada pelos Tribunais Regionais Eleitorais, os TRS. São oito e quarenta e sete. Plataformas de redes sociais reforçam controle para combater mentiras. O fake news, como queira. Vamos acompanhar a reportagem de Lucas Porteus Leão. Na eleição deste ano, a novidade em relação às plataformas digitais é que foram firmados acordos com as autoridades para combater as notícias sabidamente falsas e facilitar as denúncias contra as fake news. A empresa Meta, por exemplo, que controla o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, fez parcerias com agências independentes de checagem de notícias, como destaca a chefe de políticas públicas para a integridade da Meta, Mônica Guizzi. Quando então o verificador de fatos classifica um conteúdo como falso, nós reduzimos significativamente a distribuição desse conteúdo. Se ainda assim isso aparece no feed de alguém, ele é coberto para que as pessoas decidam se querem visualizar aquela publicação ou não. Nós também avisamos as pessoas que tentam compartilhar conteúdo que foi marcado como falso por uma das agências de verificação independentes, que aquele conteúdo foi marcado como falso. O professor de direito eleitoral e constitucional Flávio de Leão Barros diz que este ano a justiça e as autoridades estão mais preparadas para combater as fake news, mas destaca que não é possível acabar com a prática. O acordo que existe hoje entre a justiça eleitoral, as autoridades em geral e as plataformas nunca serão suficientes para eliminar completamente, evidentemente, essa enxurrada de fake news que a gente já começa a verificar. Entretanto, eles são essenciais para reduzir, minimizar e pelo menos disponibilizar ao cidadão, a cidadão, um caminho para denunciar ou identificar uma notícia falsa. O especialista lembra também que o combate às fake news traz risco à liberdade de expressão e à livre circulação de ideias. Por isso, é importante verificar caso a caso para evitar abusos das plataformas. A liberdade de expressão, ela tem um limite. O limite é a violação do direito de terceiro. Então, por exemplo, propagar o ódio contra alguém ou contra um grupo, violar a honra de uma pessoa. Estes casos já são previstos em lei. Então, se por acaso uma opinião externada por um cidadão for cerceada sem que exista uma violação a direitos de terceiro, ele deve apresentar à própria plataforma um pedido de reconsideração e caso isso não seja aceito, ele pode encaminhar ao Poder Judiciário e ao próprio Ministério Público o seu pedido. Atualmente, as próprias plataformas oferecem espaço para denunciar notícias falsas. Além disso, o cidadão pode denunciar diretamente nos tribunais eleitorais ou no Ministério Público Eleitoral, que tem canais diretos para esse tipo de denúncia. Oito horas e quarenta e nove minutos, a mãe que abandonou um recém-nascido dentro de uma caixa de sapato no bairro, no Benedito Bentes, em Maceió, já foi identificada pela vigésima oitava vara civil da infância e juventude de Maceió. A informação foi passada pela juíza Fátima Pirauá, abre aspas, nós conseguimos saber através da pulseirinha que estava no braço do bebê, pois constava que ele era recém-nascido de uma pessoa que tinha feito parto numa maternidade na capital. Conseguimos que a maternidade nos fornecesse a declaração de nascido vivo e nela consta o endereço da mãe, que é do interior do estado, fecha aspas, disse a juíza. Pirauá destacou que a criança está bem e segue em um abrigo na capital Lagoana, onde recebe toda a assistência. A mãe pode responder na polícia pelo crime de abandono de vulnerável. O Tribunal Superior Eleitoral informou ontem que a Justiça Eleitoral recebeu mil trezentas e trinta denúncias de propaganda eleitoral irregular em todo o país. As irregularidades foram detectadas durante a primeira semana da campanha, entre dezesseis e vinte e três deste mês. A região nordeste teve trezentas e sessenta e sete denúncias. As denúncias foram enviadas pelo aplicativo Pardal, uma ferramenta digital criada em dois mil e quatorze, que permite ao cidadão denunciar reclamações contra as campanhas. Após o recebimento, as queixas serão enviadas ao Ministério Público Eleitoral. De acordo com os dados, foram recebidas quatrocentas e vinte e cinco denúncias referentes a candidatos a deputado estadual, trezentas e cinquenta e cinco a deputado federal, cem a governador e duzentas e quarenta e nove denúncias a presidente da República. O maior número de denúncias foi registrado na região sudeste, nordeste, quatrocentas e trinta e oito, seguidas pelas regiões nordeste, trezentas e sessenta e sete, região sul, com duzentos e quarenta e cinco denúncias, centro-oeste, cento e setenta e sete, e a região norte, com cento e três denúncias de irregularidades com a propaganda. Oito e cinquenta e três, catadores e empresários comemoram novos incentivos à reciclagem. É o que vamos acompanhar, direto da Rádio Câmara, a reportagem de José Carlos Oliveira. Já estão valendo novas regras de incentivo à reciclagem no país. Recentemente, parlamentares derrubaram vetos a partes de lei sobre o assunto. Por meio das redes sociais, representantes dos catadores e da indústria de materiais recicláveis comemoraram a decisão do Congresso Nacional. Os fundos de apoio e de investimento, batizados de favor recicle e pró-recicle, vigoravam desde dezembro do ano passado, mas sem alguns instrumentos fundamentais de recursos que haviam sido vetados pelo presidente Jair Bolsonaro sob argumentos de inconstitucionalidade e de falta de demonstração do impacto fiscal. Esses vetos foram derrubados pelo Congresso em julho e o texto integral da lei de reciclagem passou a valer no início de agosto. A Abra Latas, Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio, lançou o vídeo institucional na voz do presidente da entidade, Cátio Lucândido, para projetar novas oportunidades em um dos setores industriais que mais reciclam materiais descartados. Hoje nós estamos aqui numa recicladora em Brasília para falar sobre resíduos sólidos, economia circular, reciclagem, cooperativas, logística reversa. Mas o que que esse monte de palavras tem a ver com o nosso dia a dia? Foi aprovado pelo Congresso Nacional a primeira lei de reciclagem que traz incentivos econômicos para as empresas, inclusive pessoas físicas. Com a derrubada do veto presidencial, foi incorporada à lei a possibilidade de deduzir do Imposto de Renda os valores direcionados a projetos de reciclagem aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. Os índices de dedução são de 1% para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e de 6% para pessoas físicas. A lei também passou a listar os projetos que poderão ser bancados com esses recursos. oito horas e cinquenta e quatro minutos. Minha última informação, um homem morreu após passar mal dentro de um poço de 15 metros na tarde da última terça-feira, dia 23, no bairro Santa Clara, em Jundiaí, lá em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem era funcionário da chácara onde fica o poço e desceu para fazer uma manutenção, mas acabou passando mal por causas ainda desconhecidas. Ainda de acordo com a corporação, o dono da chácara percebeu e desceu para tentar ajudar, mas ao chegar no fundo do poço, também passou mal. As vítimas, ambas inconscientes, foram retiradas com a ajuda dos bombeiros. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e conseguiu reanimar o dono da chácara, que foi encaminhado em estado grave para o Hospital São Vicente. Já o funcionário não resistiu e morreu. Minha última informação, uma operação policial contra o crime organizado e tráfico de drogas foi deflagrada na manhã de ontem em Rio Largo pela Polícia Civil de Alagoas. Até o momento, um menor foi apreendido. A ação conta com a participação de policiais civis da Gerência de Inteligência Policial e do 24º Distrito Policial, além de policiais militares. Os trabalhos estão sendo coordenados pelos delegados Tales Araújo e Igor Diego. Eles cumpriram mandados judiciais expedidos pelo Poder Judiciário no município, na região metropolitana da capital. Bom, amigos, Felipe Apo no nosso comando noventa e um desta quinta-feira, mas amanhã, a partir das seis, toda a equipe de novo estará postos para deixar você bem informado dos principais fatos de Alapiraca de Alagoas, do Brasil e do mundo. Gilberto, até logo mais. Até logo mais. Eu volto ainda hoje às cinco da tarde na programação da Rádio NN. Valeu. Fernando, você continua. Ah, continuo sim. Daqui a pouquinho na companhia mais que agradável da nossa querida Ariane Guedes. Ontem ela ficou brava, que eu falei que ela era a Ariane Martins. Mas aí, macaco velho, falei pra ela, Ariane, não se preocupe. Eu chamei você de Ariane Martins é que a vontade de ter você na minha família é muito grande. Você é quase o meu irmão. É isso aí. Falou, Rocha. Falou. Tá falado. Não sei se ela concordou, né? Com a justificativa. Um grande abraço. Tudo de bom. Até amanhã, se Deus quiser. Comando noventa e um.